Lucas Ramalho é o nome dele viu, já posso morrer Bora Dona Ivone Lara, uma joia rara, jubilina pérola Dona Ivone Lara, uma joia rara, jubilina pérola Vai batear, junto com a crepidinha, a beleza que ensina, é quase que a glória Cê pagode Candeia da Maria, essa é a nossa história Dona Ivone Lara, uma joia rara, jubilina pérola Dona Ivone Lara, uma joia rara, jubilina pérola Dona Ivone, uma joia rara, jubilina pérola Dona Ivone Lara, uma joia rara, jubilina pérola Show de bola, moleque! Isso foi só pra gente se esquentar, eu tô todo suado já Tá um calor enorme, hein? Quero agradecer desde já pela presença de cada um de vocês que estão aí Eu não vou conversar muito, mas quero agradecer e quero explicar o porquê da demora A gente teve um imprevisto, choveu onde a gente tá porque é aberto aqui Molhou, a gente teve que cobrir, depois organizar tudo de novo Por isso demorou, mas fiquem aí, vamos curtir Hoje a noite é nossa, não tem hora pra acabar, tá bom? Beijo pra todo mundo, fique à vontade, vambora Vambora Tudo ok? Vambora então Vambora, hein? Essa música vai pra um casal especial Não posso citar o nome porque pediram Mas já sabe quem é, né? Vambora E é que não sobrou espaço Pra outra alguém Minha saudade só cabe no teu abraço No de mais ninguém E tenho dó De quem me conhecer agora E tudo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Passa nem da porta Salve canto, vamos lá Se esse abraço não me jazão, vem Se esse abraço não fosse tão massa Tu quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça Se esse abraço não me jazão, vem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça, vem de graça Leva mal não Leva mal não Leva mal não Só tem espaço pra você no coração E é que não sobrou espaço Pra outra alguém Pra outra alguém Minha saudade só cabe no teu abraço No de mais ninguém E tenho dó De quem me conhecer agora E toda mão eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Passa nem da porta Se esse abraço não me jazão, vem Se esse abraço não fosse tão massa Tu quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça Se essa boca não me jazão, vem Se esse abraço não fosse tão massa Se esse abraço não me jazão, vem Se esse abraço não fosse tão massa Se essa boca não me jazão, vem Não me jazão, vem Tão bem, tão bem Se esse abraço não me jazão, vem Vem de graça Se essa louca não beija-se tão bem Mas se quer saber se eu quero outro alguém Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Eu vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Certo cedo pra te esperar E não demore que ainda me ama E me ama Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando vi Aquela história parecia de meus dois Eu percebi que era um sinal Amigo sobrenatural Se procurei, não quis deixar para depois Mas que surpresa você vai viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca que eu tô a dizer a você, tá bom? E mesmo longe eu não deixei de te amar As diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e cadê você? Mas eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Mas eu não pude acreditar E quando você foi sem me dizer Eu vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Certo cedo pra te esperar E não demore que ainda me ama Se eu não tô Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar E quando você foi sem me dizer Eu vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Certo cedo pra te esperar E não demore que ainda Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando vi Aquela história parecia de nações Eu percebi que era um sincrenal Aviso sobrenatural Te procurei, não quis deixar para depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca De dizer Que mesmo longe eu não deixei de te amar As diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e cadê você? Mas eu não tô E nem mais um minuto sem te ver E eu não pude acreditar Quando você foi E eu vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Certo cedo pra te esperar E não demore que ainda Me ama Mas eu não tô Mas eu não podia acreditar E eu vi a alegria voltar Quando recebi o telegrama Certo cedo pra te esperar E não demore que ainda Me ama E me ama E passei a vida inteira Procurando alguém E nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender De ser tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pôde assim chegar Chegou Acabou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Não fui eu não Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Eu me entreguei de corpo inteiro O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Sei que um dia você vai chegar Se que um dia você vai chegar Se que um dia você vai chegar Sinto muito tarde Fatalmente terá outra E se eu muda E vai E vai 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 Sai Vai 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 Você Sinto muito O que aconteceu Procurando alguém E como você Cara Imaginei Que um dia eu fosse me arrepender De ser tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pôde assim Chegar ao fim Chegou Acabou É hora de dizer adeus, vacilou, terminou E o culpado não fui eu, não fui eu não Acabou, acabou É hora de dizer adeus, vacilou, terminou O culpado não fui eu, bora Eu me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Mas eu sei que um dia você vai chegar Sinto muita tarde fatalmente terá outra em seu lugar Eu me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Sinto muita tarde fatalmente terá outra em seu lugar Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Mas eu te amo tanto Preciso de você Te amo tanto Meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero com o meu amor Eu sei, tão puríssimo de emoção Eu sei, nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você chegar Chega mais, chega mais, chega mais Te amo Coração está Fogo pra te amar Fogo pra te amar Queimado É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito Me sentiu meu calor 40 graus de amor Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Mas eu te amo tanto Preciso de você Te amo tanto Meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero com o meu amor Eu sei, tão puríssimo de emoção Mas eu sei, nós dois somos iguais Nos nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você chegar Em outro lugar Oração está Escutando Só tua voz canta Vambora Queimando É só você chegar Deita no meu peito E sente o meu calor Meu amor Perfeito É só você chegar Que é o teu lugar Bora Te amo Está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito Deita Me sente o meu calor Perfeito Meu coração É o teu Quem já sofreu de amor? Você já sofreu? Solta a voz canta então Vamos lá Melhor assim A gente já não se entendia muito bem A discussão já era coisa mais comum Havia tanta indiferença em teu olhar Sempre que eu olhava Vambora Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se o teu desejo já não me procura mais Se na verdade pra você Eu já não sou e nunca fui Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Açoque mais meu coração Antes que eu morra Meu milhão de paixão E me ajude ele Te implorando pra Ficar Comigo Não diz mais nada A dor é a dor Eu não posso crer Mesmo que eu tenha Mesmo que eu tenha E se olhar pra Não me esquecer Como me esquecer Como me esquecer Você De coração Só queria que você fosse feliz Eu trouxe Te fazer aquilo Que eu nunca tive coragem Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Vambora Mais vai Antes que eu morra Eu não posso crer Escutando aqui Vambora Te implorando pra Ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Vou me esquecer Vambora Fala baixinho Que ninguém Vou te saber Que a gente tá aqui Vamos com calma Devagar Que desse jeito Ninguém vai dormir Sabe que a gente Não escolhe hora Nem lugar Junta Vambora Com a vontade De comer Você me olha Borde os lábios Pra me seduzir Acenda a luz Pra ver desejo E me para Vambora Segura a pera Tem que ser Devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão Na sua boca Pro rugido Não escapulir Se alguém nos pega Sacanagem Quebrar o clima Essa viagem E o nosso filme Não pode queimar você As grupas De tentação A gente fica sem nação E perde a linha Se querer saber E é outra dimensão Para trofarem de nós E nada ficará De fora Vambora Olha o pago Você traz Sussurrando Segurando a voz Eu viajando Sousa na boca Você rasgando A minha roupa Embaixo dos lençóis Cara na cara Vambora Cara na cara Vambora 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 Sua Pegando Corpo E febre Você traz Sussurrando Segurando a voz Eu viajando Sousa na boca Você rasgando A minha roupa Embaixo dos lençóis Fala baixinho Que ninguém Volta saber Que a gente tá aqui Vamos com calma Devagar Que desse jeito Ninguém vai dormir Sabe que a gente Não escolhe Hora nem lugar E juntar fome Com a vontade De comer Você me olha Corta os lábios Pra me seduzir Acenda a luz Segura a fera Tem que ser Devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão Na sua boca Pro rugir Se alguém nos pega Sacanagem Quebraram o clima Sabe agir O nosso filme Não pode queimar você A gente fica Sem nação E perde a luz Se querer saber Aí é outro de você Bota o parede Nós dois E nada fica Pra depois Pra depois Bora Cara na cara Eu viajando a minha roupa Segura na voz Segura na voz Se indo Eu viajando a luz Se na boca Vou ser rasgando a minha roupa Embaixo Shhh Baixa atenção Falar baixinho é fazer amor Falar baixinho é fazer neném Falar baixinho é beijar na boca Falar baixinho é juli também É Falar baixinho é fazer amor Ah Falar baixinho é fazer neném Falar baixinho é beijar Falar baixinho é juli também Vem, vim, vim. Vai demorar muito, mas está passando aí na tela Tá bom? Quero mandar um abração A toda rapaziada Tem pessoas que já doaram Mas não quiseram se identificar, tá bom? Mas eu quero agradecer essas pessoas que falaram comigo no privado hoje E já doaram Disseram que eu posso pegar depois Então, muito obrigado O intuito dessa live é matar um pouco a saudade Que eu estava dos meninos também Meus amigos, né? Não são meus músicos, são meus amigos de verdade E matar um pouco a saudade de vocês E ajudar as pessoas que nesse momento estão precisando Mais do que a gente Então, o intuito dessa live é isso, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam E fiquem à vontade Vamos se divertir que a noite é nossa, tá certo? Deixa eu dar só uma Olhadinha aqui, rapidão Mandar um abração desde já Alô, Julhão Noaldo também Todo mundo Vou falar aqui os patrocinadores, tá bom? Vamos lá GG, ótica Alô, Duzinho Aquele beijo Tamo junto Você sabe que é tudo nosso, tá bom? Fute Milionário Alô, Vetinho Tamo junto Aquele abraço também, meu querido É nóis Help Sandálias Personalizadas Alô, Amaral Aquele abraço Oi, meu irmão Tamo junto É nóis Vamos lá Vamos olhando aqui Maré Esquadrias Né? Esquadrarias Esquadrias Isso, foi mal Desculpa aí, viu? Ed Mário Aquele beijo, meu irmão Tamo junto, tá? Cleitinho De estacionamento Aquele abraço Você sabe que é tudo nosso Tamo junto Alô, Rafa Importes Ó, quero falar dessa roupa que tô usando hoje aqui Rafa Patrocinou Essa camisa da Bu Boné da Bu também Rapaziada Rafa Tem o melhor preço da cidade Você que gosta de usar Bu Você que gosta de andar no estilo Vai lá no Rafa Importes Arroba Rafa Importes Chega lá Que ele tem o melhor preço da cidade Sem dúvidas E também Usa Bu Vambora Aquele jeito Alô, Rafa Aquele abraço Prega Farma Que tá nos patrocinando Com esses álcool em gel aqui Alô, Binho Binho, não é isso? Alô, Binho Tamo junto, viu? Aquele cheiro É nóis Vambora Pit Stop E Multigames Acessórios Também nos patrocinou Nos ajudou a fazer essa live Toda essa rapaziada Que eu já falei aqui Essa live tá acontecendo Por vocês Nosso público Por todos os patrocinadores E amigos Que nos ajudaram A fazer essa live hoje Muito obrigado Gratidão eterna a todo mundo, tá? A M Grif Tamo junto Olha Melhor É Uma das melhores Sem dúvidas Isso aí sem dúvidas Uma das melhores Loja da cidade A M Grif Tamo junto Ajudou também A gente a fazer essa live aqui Gratidão eterna A todos Pizza do Paulista Também Já já tá chegando pizza aqui Pra todo mundo que tá aqui Então Muito obrigado Pizzaria do Paulista Tamo junto Pizza do Valente Pizza do Valente também Show de pizza Alô, Pizza do Valente Tamo junto, viu? Aquele abraço Muito obrigado Alô, Andresa Também Alô, Felipe É nóis, viu? Brigadão Vapotilete Do meu parceiro Alã Alô, Alã Aquele beijo, meu irmão Tamo junto Bebezão É o nosso bebezão Aquele menino Tá louco, menino Ideal Motos Também Tamo junto Muito obrigado, tá? Por fazer parte Desse projeto aqui Vocês fazem parte disso Sem dúvidas, tá? E tem o Lúcio Shop Grill Também Que me patrocinou hoje Mandou uma grata de cerveja Mandou esse baldinho aqui Esse copo que eu tô usando Aqui também Taipava Muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe Tamo junto, velho Estão me perguntando aqui no WhatsApp Se tá tendo doações Claro, a live é pra isso Então, quem quiser Manda as doações aí No comentário No Instagram de uninho Quem quiser doar É só falar no meu direct Tá bom? Tem o meu número do WhatsApp Também de trabalho No meu perfil do Instagram Fala lá Que já tem gente aqui Nos ajudando A administrar essa parte Então, fala lá Que a gente tá recebendo doações A gente quer ajudar as pessoas O Racha Bola Muxa Mandou doação Racha Bola Muxa 50 quilos de alimento 50 quilos de alimento Alô, Taz Laranja Brigadão Gratidão, meu irmão Que Deus abençoe Que Deus lhe dê em dobro, tá? Muito obrigado Tô muito feliz Tô muito nervoso também Tá? Fazia tempo que eu tinha tocado Então, trancado dentro de casa Eu ainda fico um pouquinho nervoso Tá? Mas tô muito feliz de estar aqui De verdade, tá muito lindo Queria que vocês estivessem aqui Onde a gente tá Pra vocês verem como tá tudo decorado Isso Já posso falar? Então eu vou falar O nome aqui do local Que a gente tá AM Recepções AM Recepções Nosso parceiro tá aqui Antônio Muito obrigado, tá? De verdade Gratidão eterna Olha a molezinha Vai empresariar? Já é, moleque Segundo eu já tô lá Muito obrigado De verdade Por ter cedido aqui Esse espaço pra gente Nos ajudar também Você faz parte desse Desse projeto aqui Dessa live também Sem dúvidas, tá? AM Recepções É o nome do local Onde a gente tá lindo demais Tá essa piscina aqui A gente tá tocando em cima da piscina Não sei se vocês viram Tá bom? Tá tudo decorado Tudo bonitinho Aqui o local É gigante E a confraternização da banda Vai ser aqui em janeiro Se Deus quiser Vamos que vamos Aquele jeito Vamos Desculpa por ter falado muito Vambora Ney, pode me ajudar nessa? Vamos junto Vambora, tá com você Eu te avisei pra gente Pra brigar Que tanta doção Ia machucar Eu te falei Que a gente tava mal E esse paixão Que se tornou sensual Eu te falei Que eu sou frutado Mas se eu não vou Não vou ouvir falar Não tem espaço Pra você e eu Agora viu que me perdeu E chora 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 Já posso valer Chora Vamos lá Eu te falei Que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu te falei Que a dor que eu vivi Era um forte Mas caí no chão Eu te falei Que a dor foi assim Ficou sem graça Ticou tão ruim Você fez tantas Que enlouquecer Agora me Chora Chora A quebradeira Desvir Chora 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 Toda dor De uma saudade Chora Toda dor De uma saudade Chora E pede ajuda Lá no céu Chora Diz a mim Não mereceu E apagou o céu Nossa solidão Que não valeu Não De um treitão Que se arrependeu Que não vive sem um grande homem É tarde Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Chora Chora vagabundo Chora vagabunda Chora vagabunda Chora vagabunda Lamento Lamento E te dizer Que o sonho Acabou sozinho Vê se aprende a ver Bem longe do meu caminho Lamento E te dizer Lamento E te dizer Que o sonho Acabou sozinho E ninguém Vê se aprende a ver Bem longe do meu caminho Vambora assim Alô Julião Sei que você gosta dessa Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar amei Abdiquei da minha vida só Minha vida só Me seduziu Te seduziu Seu olhar que me invadiu sem dó Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Estará sim Um coração que sofre Por amor Então que você é Que Deus te importe E não me desce Mas sou eu Sua doença Você me cura Fazendo o meu viver Se King Tudo procura Amor E não Amor Eu quero Eu quero Sua manhã Não me indique Alguém Seduziu, seduziu, sem olhar, sem batido, sem batido Enquanto a mãe, será você a cura pra essa dor? Será sim, um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher, a cura pros meus olhos Me deixe no traço e não me deixe em paz Sou eu, sua doença, você é minha cura Razão do meu viver, de quem tanto procura Amor, eterno amor, é a missão Do quarto a seu celular, como gerações Esse eu devarei o que eu sempre quis, pra nós é esse É esse o teu vaneio que eu sempre quis, pra nós é esse É esse o teu vaneio que eu sempre quis Vambora! Sendo aí pra mim, vambora! Eu tenho tanto pra te falar, sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo, e quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro Acho que é paixão Vambora! Será que amor parece muito mais? Meu anjo, minha flor, minha canção de paz A luz do teu olhar clareia o meu viver Não posso mais ficar Se você não deixar, não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão, meu, te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar De amar e não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão, meu, te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar Eu tenho tanto pra te falar Sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que amor parece muito mais? Olha o balanço Minha canção de paz A luz do teu olhar clareia o meu viver Não posso mais ficar sem você E não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão, meu, te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar Te ama E você pode usar e abusar Te ama E você pode usar e abusar Te ama Ah, moleque Isso é samba, viu? Vamos que vamos Alô, Junhão Quando eu canto essa música eu só lembro de você Nego Braz O pai do nosso querido Lodinha Sei que ele tá assistindo agora Toda a família dele, um beijo Tamo junto, tá? Vamos ver se isso Alô, Nego Braz Esse é pra você Ensaiei meu samba o ano inteiro Nego Braz Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias E era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Mas era tudo o que eu queria Ver E retalhos de sentir Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar Que sabe que é futebol Mas Chegou meu carnaval Mas ela não Desfilou Desfilou E eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentiras A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou, mas chegou, mas chegou Mas chegou 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 meu carnaval Ela não Mas ela não Desfilou 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 E eu chorei E na avenida Eu chorei Não pensei que mentiras A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Mas era tudo o que eu queria Mas era tudo o que eu queria E na avenida Eu chorei E na avenida eu chorei Não pensei que mentiras A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou, mas chegou 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 meu carnaval Ela não Mas ela não Desfilou Mas eu chorei E na avenida Eu chorei Não pensei que mentiras A cabrocha que Segura o pagodinho Que é pra gente fazer mais samba E relembrar Vambora Alô, Nego Braz Quando eu canto essa música Eu lembro de você Que eu sei que você gosta muito Assim como eu também gosto Edilson Marinho também Pagode Love Samba Aquele abraço Eu sei que me ensinou tudo isso, tá? Eu pra você todos esses sambas Vambora Será que, ó Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Um certo tempo eu fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Ou do tipo vivida Casada, carente Solteira, feliz Já tive donzelas E até meretriz Mulheres cabelhas Se desequilibradas Mulheres confundidas Usas de guerra De paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é a verdade É tudo que hoje Eu sonhei pra mim Certo tempo eu fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzelas e até meretriz Mulheres, cabeça e desequilibradas, mulheres, confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim, tudo teve um fim Você é só na minha vida a minha vontade, você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim, procurei Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei, fiquei na saudade Eu comecei em todas as mulheres a felicidade, mas tudo, tudo teve um fim Você é só na minha vida a minha vontade, você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim, mas é tudo que um dia eu sonhei pra mim É tudo que um dia eu sonhei pra mim Show de bola, moleque, vambora Nessa, vambora Assim que o dia amanheceu lá, no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar algum Que vá crescer sem você chegar Hoje de ti tudo parou Mas ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus simures Vida que vai nascer lá dessas dores Não sabe voltar Me dar teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano Esqueço que amar É quase uma dor Agora só sei viver Eu sinto Alô mãe Beijo, tá? Só sei Vim Alô mãe Minha toda, minha família Minha avó Meu tio Minhas irmãs Meu sobrinho Meu cunhado Meus dois cunhados, né? Vambora E assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Alô Léo Léo Chicleteiro Tava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Mas enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar ao Pra crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Mas ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus simures Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá Teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desaga em mim Eu vou sem ano Esqueço que amar É quase uma dor Eu só sei viver Se for por você Mas eu só sei viver Se for por você Teus sinais me confundem Da cabeça aos pés Mesmo assim eu te devoro O teu olhar E não me diz exato O que tu és Mas por dentro eu te devoro Eu te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando chove Ou quando faz frio E no outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leonardo DiCaprio Mas é um milagre Mas tudo que Deus criou Pensando em você E fez a Via Láctea Fez os dinossauros E sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu E sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de te julgar Na solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Devorar você Chegou de fingir Chegou de fingir Mas eu não tenho Nada a esconder Agora é pra valer Há de o que houver Que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz Eu quero ser feliz E viver pra ti E pode me abraçar Sem medo E pode me abraçar Sem medo E pode encostar Tua mão Tua mão na minha E ser feliz E me armonar E deixa o tempo Se afastar Sem fim Meu amor Não Gostar Assim Oh meu bem Oh meu bem Feliz Eu não tenho nada que me sentir, mas eu não tenho as águas de ver, agora é pra ler, mas eu não, mas não tem aí, eu não, eu não vou dar aqui, por que te sempre é ser feliz E pode me alcançar, sem medo, pode me alcançar, só vou dormir E meu amor, deixa o tempo se arrastar Se vir, e meu amor, não dá mal nem custar Se vir, e meu amor, não dá mal nem custar Se vir, e meu amor, não dá mal nem custar Se vir, e meu amor, não dá mal nem custar Olha pro céu e beijo com a irmã Veio as estrelas da espelha Espero você mudar Meu Senhor Anoiteceu Olha pro céu e beijo com a irmã Veio as estrelas da espelha Saudades Espero você mudar Praça e bom Praça e bom Show de bola Beijo, tchau Loutinha Lina, beijo, viu? Loutinha Lina merece, hein? A gente tá esperando aqui passar essa situação pra gente toda e matar a saudade de toda senhora, tá? Só não vai levar a negalã dessa vez aí Mas não, tá doido? Toda vez que o homem vai, alguma coisa tá errada Vamos que vamos Beijo especial pra todo mundo que tá assistindo, tá? Obrigado, de verdade Pela presença, pela companheira e vocês aí na transmissão, tá bom? Passam de conta que tá aqui, junto com a gente Vambora Vamos misturar, hein? Essa é bom, hein? Você que tá com o copo cheio, vira agora No início, foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu que terminou e que foi largado, não espero Eu segui minha vida dela, começa a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto, contra a boca dava, eu morria de raiva Ela tava mais linda, cada beijo Olha a roxa O ciúme não tava batendo, tava dando o que sabe só da voz Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me mande ir embora Estou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta No início, foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu que terminou e que foi largado, não espero Eu segui minha vida dela, começa a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, contra a boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando o que sabe só da voz Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Não me mande ir embora Estou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Você terminou com ele, tá chorando Fala Regina Fala Regina, construa a acessibilidade Instituição que eu sou padrão Estou muito feliz por isso, tá bom? O meu amor E que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá o nó Eu sei você Alô, tida, batera, nó, um dia, um beca, cotinho Muito obrigado pelo talento, viu? Vamos lá! E antes de desistir do amor E o quê? E dita o meu por favor Se não serve, se joga fora Vai embora e diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo meu Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar Por meu amor Se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem É só do meu amor E que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá o nó Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor Se não serve, se joga fora Eu vou embora e diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo meu E antes de desistir do amor Quero ler o chefe Se não serve, se joga fora Se não serve, se joga fora Eu vou embora e diz que não dê Mas antes disso Prova um beijo meu Vamos lá! Eu sei que você não ama mais ninguém Eu não quero amar E tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tente mais uma vez Amor, me faça esse pavor Investe em mim A faixa é tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz A faixa é tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Eu não quero amar E tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço, tente mais uma vez Amor, me faça esse pavor, viu? Ó Investe em mim A faixa é tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim A faixa é tudo em mim Alô, Arto Silva Alô, formiga Alô, do Manenê Alô, Vitor Eu prometo te fazer feliz Alô, Vinicão Investe em mim A faixa é tudo em mim Alô, chefinho Um abraço, meu irmão Tamo junto Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim A faixa é tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se você não me disser Eu prometo te fazer feliz Como eu posso ajudar Eu prometo te ajudar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te fazer feliz Meu coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá inspirando aqui Só quero que você não me machucar Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade Vou dormir Com você em mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar O novo amor Mas tem que aceitar Que é assim Com você em mim E com você em mim Se você não me disser A verdade E não tem como eu ajudar E a verdade Você tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá inspirando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade Vou dormir Com você em mim Mas quando perceber Que eu não tô E que não vai achar O novo amor Tem que aceitar Que é assim Com você em mim A mulher E com você em mim E com você em mim E com você em mim Jô de bola, moleque É isso aí Vou falar De novo Rapaziada Muito obrigado Pela companhia de vocês Você que tá nos assistindo Pelo Youtube Muito obrigado As pessoas que se esforçaram Que compartilharam também Que se inscreveram no nosso canal Obrigado de coração Gratidão eterna Gratidão eterna Sem palavras para agradecer De verdade Então Muito obrigado Muito obrigado A todos os patrocinadores Todos os amigos Que nos ajudaram A construir A fazer essa live E a construir esse projeto também Tá Tem muita gente por trás Desse projeto aqui Que nos ajudou também Então sou muito grato A todo mundo Muito obrigado de coração Eu vou mandar um alozão aqui Para os nossos Patrocinadores É isso aí GG Oscar Alô Duzinho Aquele beijo Tamo junto Helps Help Sandálias Alô Amaral Tamo junto É nóis É nóis Raph Portes Tamo junto Mais uma vez Estou vestindo aqui É nóis Tamo junto Fute Milionário Alô Vetinho Aquele beijo Meu irmão Tamo junto Executando todo mundo Todo mundo Em breve Em breve Rapaz Não tem pra ninguém não Viu Pra ninguém não De verdade Alô Cleitinho Do extensionamento Tamo junto Aquele abraço também Viu Beijo meu irmão É amigo Parceiro Braga Farma Tamo junto também Alô Viu É nóis Vamos marcar outra resenha Daquela Viu Gostei de verdade Alô Pit Stop Multigames Acessórios Nossos patrocinadores Alô Galeguinho Cancha Sonale Edilson Marinho Também Que faz parte Agora Do Toda resenha lá Pagode Love Samba Todo mundo Tamo junto Viu Acabei de receber aqui No meu WhatsApp Em nome da Up Time Marcela e Henrique Estão doando Estão doando 100kg de alimentos Muito obrigado Marcela e Henrique Up Time Up Time Muito obrigado Que Deus abençoe Que Deus te dê em dobro Tá bom Estamos muito felizes O intuito dessa live É fazer isso Arrecadar alimentos Pra gente poder ajudar As pessoas que Nesse momento Estão precisando muito Tá bom Vá para o TLED Nosso querido Alã Bebezão Aí não Aí não Tamo junto Aproveitar também Junião Noaldo Bega Que deu esse talento Aqui ó Barba feitinha Cabelinho Cotinho cabeleireiro Tamo junto Deu o trato em mim Nosso querido Raio do Cavaco Dodinha Negrão Também Muito obrigado Viu Que Deus abençoe A Amy Griff Uma das melhores lojas De Campina Grande Sem dúvidas Fechou comigo Fechou Tá fechadão Muito obrigado Garantei a camisa Do Filiano Com certeza Pelo menos a do Natal Né A do Natal rola Vou lhe dar uma palhita Vamos que vamos A Amy Griff Uma das melhores lojas De Campina Grande Bom E a Amy Recepções Também Que é o local Onde a gente está aqui Incrível de verdade Acho que o drone Já filmou tudo aqui Final do ano Não Em janeiro A confraternização da banda Vai ser aqui E vocês vão ser convidados Também para participar Dessa festa Tá Ideal Motos Também Diego Michel Diego Michel Tamo junto Meu irmão Que Deus abençoe Aquele beijo Viu De casa também Grande produções Gigantesca Muito obrigado Não tem muito a conversar Com ele hoje ainda Com certeza Sei não Vamos organizar Esse negócio aí Vamos organizar Esse negócio aí Pelo amor de Deus Deixa de me babar Me filmar Que Você sabe que O dinheiro aí É pouco Hoje Hoje eu não Hoje o que Meu WhatsApp Meu WhatsApp Não para 5 cestas básicas Da Luar Engenharia Em nome de Leandro Arruda Alô Leandro Arruda Galera de Recife Essa música A gente matar A gente matar Essa saudade A lobo Não Tamo junto Tá Falou Chico Aquele abraço Meu irmão Fica com Deus Rony do Cavaco Tamo junto Meu irmão Mas Tudo nosso Essa música Que eu vou cantar Agora machuca De verdade Você que está sofrendo Você que está Tendo um relacionamento Agora há pouco Você que está Amando Alguém Vambora Eu amei Nem sempre Se calculo Risque Mesmo assim Eu amei Despertei Tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas deixe eu chorar Que eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Que eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Você que está em casa O seu cabelo esclado Vambora E aí você veio e me deu proteção Passou a minha barra Mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor Tudo certo Não dá pra correr Eu já preferi Mas eu quero viver Conheci risco Se for com você Já era Já era O amor Iê, 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 iê Eu amei Sempre se calculo Risque Mesmo assim Eu amei Despertei Tantos sorrisos Mais o fim Mas deixe eu chorar Sobrevivo Sobrevivo sem carinho Vai me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí você veio e me deu proteção Passou a minha barra Mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era Já era O amor Tudo certo Não dá pra correr Já preferi Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era Já era E aí você veio e me deu proteção Passou a minha barra Mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor Tudo certo Não dá Já preferi Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era Já era E aí Segura o pagodinho Rapaziada Nesse momento Pra quem vai no nosso pagode Sabe que eu gosto de cantar Essas músicas românticas Tá bom? Essa próxima música Que eu vou cantar agora É uma música que eu gosto muito Eu não posso deixar de cantar ela Se não a galera me pede Me cobra Pra te amar Eu me desenhei Como é que está Pra não sofrer Pra te amar O sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Eu te amei Como jamais senti por alguém Assim Amor eu senti Amor eu senti E ainda sinto que E ainda sinto que Mas a minha lágrima é o vento certo A minha voz no peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão E o vento vai trazer E você é um vento certo E você é pra mim E você é pra mim E você é pra mim E vai trazer E vai trazer Pois não foi em vão, não E o vento vai trazer Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está Meu peito Ah, nas ruas meu olhar Eu fico a te procurar A dor ainda está Ah, as marcas de batom Casado de pisor Aquele beijo imaginário Que beijo na boca de liga Ah, e com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Você que tá em casa canta Me liga E manda o telegrama Uma carta de amor Uma cartinha de amor E eu vou E eu vou até lá Vem, vem Eu vou E eu vou até lá Eu vou E eu vou até lá Me liga, me liga E quando eu telegrama E quando eu telegrama Uma cartinha de amor E eu vou E eu vou E eu vou Eu vou E eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou Bota essa música também pra você Já sofreu de madrugada Aquele friozinho Você de madrugada Escuta naquele rádio Passa aquela musicazinha romântica E você vai lá Bota aquele fone de ouvido Se enrola Pensa naquela pessoa Solta a voz e canta Então vambora Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Alô, Luzinho Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande A decepção Valeu Mas quando a saudade aumentar Eu não Eu não vou chorar Mas se o meu prato Loar E deixar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não Vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar Vou cantar Pra esquecer Tendo pra voz de mosquinha Vambora Felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus querida Adeus querida Até um dia Que sabe até Talvez Que venha o nosso amor Um dia eu vou encontrar Vou encontrar Minha felicidade Minha felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pena o nosso amor Desfez Que pena Que pena o nosso amor Desfez Vambora Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar Te todo fiz pra mostrar Foi grande A decepção Valeu Vambora Quando a saudade aumentar Eu não vou chorar Mas o meu pranto Vou lá E deixar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar E jamais vão me entregar Eu vou cantar Vou compor Pra esquecer E só a dor Contra a minha felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pena o nosso amor Um dia eu vou encontrar Cada um dia eu vou encontrar Minha felicidade Minha felicidade Eu já perdoei As maldades que você me fez Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pena o nosso amor Desfez Que pena Que pena o nosso amor Desfez E mais que pena Que pena o nosso amor Desfez Alô Galeguio da Pitstop Essa música que eu vou cantar agora É pra você Porque eu sei que você gosta dela Solta a voz e canta Tá bom? Filma Grava que eu quero ver você cantando Olha só você Depois de me perder E veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber não não Desfez o meu amor Que pena Que pena Mas hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero Meu coração já tem um novo amor Você pode fazer que sabe só dar uma escada Vamos lá Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Difícil não se faz Salabada A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais E que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Melhor eu vir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Tá demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava E foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão E é dizer nada além do que Perdi Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada além do que E melhor eu vir E melhor o final E melhor assim Assim E melhor pra mim E pra você também E melhor o final Melhor deixar não Se faz de corpo não E melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Bora, bora E melhor o final E melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar eu pensar Que eu não vou te ligar E procurar saber Que que é a vontade pra me esquecer Vou te confessar Que difícil acreditar que você foi embora Que eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar Não me olhou nos olhos Alto marco a pé Me encarou por menos de um segundo E tá que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Sem você E eu sei que deve estar com ele agora E eu sei que deve estar com ele agora Mas só de imaginar meu peito já Que eu não vou te ligar E procurar saber E eu vou te confessar A vergonha E eu sei que deve estar com ele agora E eu sei que deve estar com ele agora É difícil acreditar que você foi embora E eu vou te ligar os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você E eu vou me ligar com a voz de coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar Meu grande amor E depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que eu roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor É você Eu tô me tirando o sono Tá confundindo os meus sentimentos Vou entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar meu casamento Depois não sei o que fazer Já pedi conselho até pros meus amigos Ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Largo tudo pra ficar E me traixando a felicidade Me chando a minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver E eu vou me declarar com a voz de coração Olhar você nos olhos segurando a sua Ajoelhar e dizer Meu grande amor E depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que eu roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor É você Você Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Mas toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Estou carente Porque você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo Tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer Pare de dizer Tá tudo errado Me deixe logo ser seu namorado Fecha o destino e é quem diz Sabe cá Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração Tá gravando E o seu nome aqui dentro de mim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer Já vem vindo Que tá tão lindo Segura o pagodinho Entendo que eu vou te dizer Que dois pontos vem De bota o seu pagodinho Coração E exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão de porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar E essa oração Tem o nome da minha paixão Que não me leve a mal Eu sei que não sou escritor Que só uma carta de amor De alguém que te quer De verdade Não existe mais palavras Que eu posso escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor E não tem jeito Nunca vai sair Omba Essa não Entendo que eu vou te dizer Que dois pontos vem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Essa oração Que o nome da minha paixão Não me leve a mal Você que não sou escritor Que só uma carta De alguém que te quer De verdade Não existe mais Omba Será que é boa? Vambora Que eu não tenho culpa De estar te amando De ficar pensando em você Fã da hora Eu não entendo porquê Se acontecer Mas isso tudo me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantaseei de ver E você tem namoro Alô Faldinha Beijo Sei que você gosta dessa Bora O Fê Caiusca Para Beijo Vivo muito mais Que amor Eu te vejo Nos meus sonhos E só me dá mais A minha dor E eu me apaixonei Pela pessoa errada E quem sabe Quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Como disse Eu estou enlouquecendo E me apaixonei Pela pessoa errada Rodrigo e Paga Mesmo Tamo junto Eu vejo Ele do seu lado Como disse Eu estou enlouquecendo E tanto amor Pra você Mentiroso Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Alô Faldinha E dessa vez Você tá Filho coração e nunca mais vou errar Toma enriquei com você Pra ser de amar É tempo de aprender Nunca mais vou errar Com enriquei com você É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender Alô, diz que unha tá doando 10 quilos de alimento Muito obrigado, que Deus abençoe Que Deus lhe dê em dobro, tá? Aqui no meu Instagram, meu cantor, Diego, Diego de Melo Alô, Diego de Melo Tá doando 20 quilos de alimento Alô, Diego, muito obrigado, 20 quilos de alimento Meu advogado, Rafael Valença Ô, Rafael, cheiro E minha médica, Bianca Palmeira Médica da linha de frente na UPA Show de bola, velho Doando 70 quilos de alimento Rapaz, obrigado, que Deus abençoe, tá bom? Gratidão eterna Edmario tá doando 50 máscaras Edmario Máscaras, 10 álcool em gel Show de bola, rapaz, obrigado, tá? Alô, é viu? 10 quilos de alimento Ô, rapaz, obrigado, que Deus abençoe, tá? Tamo junto, meu irmão Alô, Betinho, tá acompanhando aí Tamo junto, alô, Betinha Aquele pagode lá, hein? Vou chamar ela de Elisabeto Silmara 15 quilos de alimento Ô, Silmara, obrigado, tá? Buxuxei Tamo junto E Pãozinho, quatro cestas Alô, Pãozinho Esse é da gente, hein? Isso é de casa Obrigado a todos que tão doando Não dá pra ler todo mundo É muita gente Aqui, André e Betinho aqui Tá mandando tudo, mas é muita gente Obrigado, tá? Obrigado a cada um de vocês que tão doando Que tão ajudando A gente tá Ajudar outras pessoas também A gente tá muito grato por isso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando também Alô, Simon Tamo junto, tá? Um beijo especial Alô, André Deixa eu abrir o bichinho aqui agora Um alô pra minha namorada Que tá me assistindo aí É, não? Tamo junto Beijo, meu amor Te amo Nois Obrigado Manda pro povo aí Pra os amigos assistirem Todo mundo Os amigos Todos Vambora Alô, Railan Bahia Tamo junto, meu irmão Alô, Bahia Dida Cuxixola também Dida Cuxixola também Tá marcando presença, viu? Tamo junto Alô, Dida Nós E aqui vai a nossa pequena homenagem Infelizmente Não vai ter Isso Foi adiado, mas Não vai ter São João Infelizmente Né? A gente sabe Mas a gente preparou Uma parada aqui especial pra vocês Pra gente matar um pouquinho Dessa É, só pra matar um pouquinho Da saudade, tá bom? Só pra colocar Partiu o pepe Vambora Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus Quando é você, mas não Cartana mesmo O jogador conhece o jogo pela regra Sabe tudo que eu já tirei Só pra te ver sorrir Pra mim não chora Vambora Você foi lógico Machucando um brulho Eu comi Só pra te ver sorrir Vambora 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 Não é você que vai me dar na prima As florezinhas que eu sonhei no meu verão Mas eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida, pelo abenço Giro por Deus, não encontrei você mais não O carro tá na mesma Joga, não conheço, jogo pela regra Sabe tudo que eu já tirei, leite de pedra Pra te ver sorrir pra mim, não vou chorar Você foi longe Me machucando, provocou minha ira Só que eu não sei, troveu a minha macabina Quem é você pra derramar meu mão dos lá Vamos lá Eu me criei 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 Fazendo um verso Deve lá no naviola Dentro dos negros do meu velho Passou E sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande mundo se acaba assim Vendo espumas ao vento É um dia negrão Vira o amor Deixa eu parar Só pra te dizer mais se eu fosse você Eu vou dando um trajetinho de mim Então vou E de uma coisa vem certo, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar E de outra coisa vem Um pra lá e um pra cá O meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar Chega e dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E raiva passageira A mania que dá em paz Que eu feito brincadeira O amor não tem se marcar Que não dá pra pagar Alô, maninha Vó Léo Elane Yasmin Kivirin Paulo Alô, Loro Muito obrigado pela presença Pela companhia de vocês Tá, beijo Mas se eu fosse você Eu votava pra me de novo Olha o palco lá De uma coisa vem certo, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar Oi De uma coisa vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar Continuando nesse clima de São João Faz essa daqui, viu Ó E não se admire se um dia Beijo, flor e bate A porta da tua casa Que é pra matar pra descer Faz tempo que eu vou te ver Ai, que saudade de você E se você se lembrar Daquele nosso namoro Onde eu ia viajar Você caia no choro Ai, meu Deus, o que eu posso fazer Se pra olhar é minha cena Eu gosto mesmo, é de você Vamos embora Vamos embora O que faltou se tudinho vem O que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho Não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu Meu sofrer Mais um xodó Pra mim Meu Deus, é da sim Que alegre o meu viver E que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho Não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor E que acabe o meu sofrer Mais um xodó Pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Show de bola, moleque Viva São João Essa é a nossa pequena homenagem Ao maior do mundo Sem dúvidas Que eu amo muito também É uma data que eu gosto muito Eu vou duas vezes Eu também Só vou duas Vou de tarde Come e vou pra cá Certo é certo Juninho A produção do Juninho avisa Mais de duas toneladas De alimentos arrecadados Rapaz, que coisa boa Isso a gente agradece A todo mundo aí Que tá ajudando a gente Tá executando todo mundo Tá controlando Porque não tem como Não tem como falar todo mundo não Obrigado Obrigado de coração A todo mundo Que tá dando certo Obrigado, tá? Verdade Alô, Clark Alô, Costinho Tamo junto, meu irmão Gosto de você demais De jeito bom demais Alô, Adrazinho Pega por gentileza Você que nem Michael Jackson Au! Vambora Esse ano Ele disse Não, eu vou contigo Nesse ano Eu tô negalão Fechou Ia ser pressão, viu? Rapaz, não aguenta não E agora a gente vai fazer Uma pequena humedagem Na moradilha, né? A gente gosta muito também Belmar Pronto Vambora Vamos acelerar aqui, ó Um beijo em você Eu quero dar Saudade Pesa no meu coração Eu ando louco e alucinado Muito doido e apaixonado Por você Me emprestar na vida É pena que esse amor Não possa mais ficar Mas é pena que esse amor Não vai poder se eternizar E então diga que valeu E o nosso amor Valeu demais Foi lindo E ficou pra trás Segura baixinho Vamos continuar Na esquema da moradilha Vambora Essa daqui é boa, viu? Essa é boa Foi tão bonito Tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela A cada dia Uma nova cena Do novo mundo E se chega E me beija E me olha Nos olhos E me diz Então Me valeu Foi bom Adeus Eu não vou chorar E nem vou me arrepender Foi eterno Enquanto durou Pois fizeram nosso amor Mas chegou ao fim E não vou chorar Não, 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 não Foi eterno Enquanto durou Pois fizeram nosso amor Mas chegou ao fim Guardei Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia Que isso do amor Não vou chorar Não, 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 não E nem vou me arrepender Foi eterno Enquanto durou Foi sincero Mas chegou ao fim Oh, 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 oh Viu, beleza? Para não, hein? Vamos quebra Oh, 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 oh Isso daqui é boa, viu? Ilê, ilê Ilê, ilê Voa Vamos embora Agora eu lembrei da letra, foi mal Carnaval sem pensar, um jardim sem cor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Como enganar o coração, um ligado nesse amor E vamos viver na minha vida, sem ter jeito sedutor Não dá mais pra segurar, eu tô viciado em você E não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar sem te ver Eu sou cem por cento você Show de bola com o meu amigo Chega Vamos que vamos Alô Amaral? Alô Cleitinho Alô Gelinho, presidente moral Esse ano não vai ter não, mas ano que vem vai ter essa galera toda junto na avenida lá Pulando e brincando se Deus quiser Eu tô lá também Amaral me desculpa, infelizmente Tem que ter que executar, viu? Vamos que vamos, moleque Daquele jeito Vambora Se eu te disser que não tô nem dormindo Se eu te disser que não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Sinto a sua falta Vejo na primeira o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma negação Querendo uma resposta Possível não lembrar do nosso amor A trajetória que tatuou meu coração Minha vida fez história E aí Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar E não acabar Com o medo que não tenha Vem uma podia de saudade E se exige amor Esqueça a vaidade E fomos um casal de imbeijar Mas se amamos defeitos Não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Não acabou não Nenhuma montinha de saudade Se existe amor Esqueça a vaidade Se eu te disser que não tô nem dormindo Se eu te disser que não tô nem saindo Muita gente Mas ninguém me interessa Sinto a sua falta De jornada em ver o filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade sopreme o meu ouvido Eu sinto a sua falta Às vezes eu me interessa Às vezes eu acordo assim Furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Que não há resposta Possível não Lembrar do nosso amor Que a trajetória Tatuou meu coração Minha vida fez história Mas se eu te disser que não tô nem dormindo Achinha os efeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Se eu te disser que não tem Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esqueça a vaidade Que fomos um casal Divisar Difícil acreditar E não acabou Se eu te disser que não tem É uma pontinha de saudade Mas se existe amor Esqueça a vaidade Mas se existe amor Esqueça a vaidade Se existe amor Esqueça a vaidade Eu sei que vou sofrer um tempo É natural E não é assim que some Libero eu acordar Se amanhã Sem lembrar de nada Em seu nome Difícil vai ser te encontrar E fingir que sou bem Que não me abalei E agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos Reflete você será Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração Mas se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um senhor da crista Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Eu me lembro Tudo que eu faço tem O ponto de você Você é E você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver O nome dela é Thiago Conhecido como Titi da Viola Pensa que eu não reparei Que você passou em clara A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimite Se se une sem sentido Eu observando tudo Morrendo de vontade De dormir contigo E o que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu E se você achou que nem existiria eu Olha eu bem no meu olhar Você vai notar enfim E que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Mas o que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria Você me faz tão bem Você me faz tão bem Show de bola, moleque Vambora 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 Essa daqui é boa Viu Só tava escada Que dera Que dera Se depois de ontem Você me atendesse Que dera Se as coisas que eu disse Na raiva Você esquecesse Que dera A gente não estaria assim Você na sua casa Longe de mim Que dera Se a gente tivesse O controle remoto Da vida Que dera Se Deus me emprestasse O poder de voltar No momento da briga Eu não brigava Nunca mais A gente viveria em paz E começamos a discutir Me ferir Eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração No redor Tô ligando Pra avisar Tô indo te encontrar Interfona aí Pra portaria Pede então Pro seu Francisco Liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Claro o temporal passou E a cabeça esfriou Tô indo aí Pra te pedir desculpa Amor Desculpa Desculpa Agora a poeira Vai soar Que se dane Quem errou Tô indo aí Pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz Que tem razão E começamos a discutir Me ferir Eu te feri A gente foi Ofendendo Fiquei com o coração Doendo Tô ligando Tô ligando Pra avisar Desculpa 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 Amor Desculpa Amor Amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Eu mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Eu tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro eu não vou mais falar seu nome Segundo eu vou trocar meu telefone Depois se bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo eu quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro eu não vou mais falar seu nome Segundo eu vou trocar meu telefone Pois se bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo eu quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Eu mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante Vamos embora, galera Alô, Laíris Tamo junto, moleque É nóis GG, ótica Nosso querido Duzinho Muito obrigado, tá? Help Sandálias personalizadas Nosso querido Amaral Tamo junto, meu irmão Cretinho, estacionamento Tamo junto Aquele beijo especial Ideal Motos O homem é bom O homem é bom, na verdade Isaac também Alô, Isaac Eita, um gigante Alô, gigante Você faz parte disso aqui Você sabe, precisa nem eu dizer, né? Vá pro Otilete Negalã Negalã Rafa e Portes Tamo junto, Rafa Tô usando o Bu aqui Lembrando a todo mundo Que quiser adquirir a camisa Bu Boné Bu Vai lá em Rafa e Portes O melhor preço da cidade Você encontra lá É um precinho que cabe no seu bolso Sem dúvidas, tá? Então vai lá Rafa e Portes Tamo junto Aquele beijo, meu irmão Pit Stop Multigames Acessórios Tamo junto Galeguinho Nildo Cancha Sonali Edilson Marinho Toda rapaziada Toda a equipe Do Pit Stop Multigames Tamo junto Braga Farma A Lobinho Aquele beijo, meu irmão Tamo junto A Amy Griffiths Tamo junto Aquele beijo especial Uma das melhores lojas de Campina Grande Muito obrigado também Por ter nos ajudado A fazer essa live Hoje aqui, tá? Fute Milionário também Nosso querido Vertinho Um dos mais novos Novo milionário De Campina Grande Sem dúvidas Só que não está dando Não está dando para ninguém Não está dando para ninguém Mais de 11 mil alunos Você é diferenciado Você é diferenciado de verdade Tamo junto, tá? Help Rasteira É isso aí Nossa, querida Amaral Tamo junto Nós Aquele beijo Lira Emplacamentos também Tamo junto, tá? Ele saiu de mandar Eu ia deixar para ele pensar Que eu esqueci dele Mas eu ia deixar para o final Isso aí Ele dizia assim Pizza do Valente também Nos ajudando aqui A alimentar toda essa equipe Que está aqui por trás Pizza do Valente Alô Felipe Tamo junto, tá? Um beijo especial Alô Andresa Salvador Aquele beijo, viu? Alô Edu Logueiro Tamo junto Henrique Toda rapaziada ali Na Vila Sandra Maré Esquadrias Tamo junto também Aquele beijo, tá? Tio Lúcio Shop Grill Muito obrigado também Você faz parte disso tudo aqui, tá? Alô Luquinha Tamo junto, meu irmão Espero que não, meu irmão Espero que não, né? Tomara Sim, Buxo Cheio também Larissa Silmara Tamo junto, tá? Vila da Moda Alô Igor Aquele beijo Né? Angela Caireno também Que é a gerente da loja Muito obrigado Eu passei também Gelinho Aí marcando presença Gelinho Até o Engenho da Moleque O melhor do universo Tamo junto, viu? Obrigado por ter topado Essa ideia aqui na loucura Tamo junto É nóis Meu parceiro Laíris também Tá me babando muito Tá me babando muito Eu nem gosto disso não Nosso produtor André também Que tá fazendo Toda assistência aqui Olha onde ele tá O momento perete Faz tudo Faz tudo Falta gasolina O drone Falta gasolina Fazendo papel de drone Vamos que vamos Beijo pra todo mundo Tá? É muito Muito norma aqui pra dizer Então Vamos fazer Pega pra mim aí Por gentileza Fechou então Então deixa aí Deixa aí Daqui a pouco a gente pega Vamos fazer Segura aqui Só pra mim ajeitar aqui Pega o reka aí Que a gente vai fazer Uma onda massa Isso Traz o pandeiro também Vambora O couro vai comer agora Alô Julião Naldinho Pega cotinho Cotinho barba Pega Pega a beleireira Tamo junto Viu Pelo abraço Você que deu um talentinho Aqui na barba Cuxona A minha carequinha também Que eu rapei o cabelo Deu um tratinho aqui do lado Pra ficar legal né Botar o boné E não ficar feio Aquela tufinha de lado aqui Então que vamos né É nóis Ô Julião Vai virar um relógio né Isso aqui é pra você A gente vai pegar então A gente vai pegar A galera do samba Que tá curtindo a gente Galera do samba Isso também Tamo junto Toda rapaziada Vamos dar um abração Aos grupos de pagode Aqui de Campina Grande Que tá na mesma situação Mas em breve A gente vai tá Todo mundo junto aí Fazendo uma Uma resenha boa Tá bom Todos os grupos de pagode Que representa aqui Muito obrigado também Pelo carinho Toda rapaziada Tamo junto Beijo pra todo mundo Se for falar Que é muito grupo Então não dá nem pra falar não Mas beijo pra todos Todos Sem exceção Tá Beijão Tamo junto Fogo no partido Vou fazer essa daqui As vezes a felicidade demora Chega E aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode ir na luta Não pode correr não Ninguém vai poder atrasar E quem nasceu pra vencer É dinheiro só Mas o tempo pode vencer A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se vale o bem que plantar É Deus quem é a voz da estrela Que tem que brilhar E com essa cabeça Mete o pé e vai na pé Pode deixar a tristeza Alô, Deus, eu, Emissão Sei lá você, meu irmão Tamo junto Isso vai pra todos os guerreiros Que tão na mesma batalha Vambora E com essa cabeça E com essa cabeça Mete o pé e vai na pé Pode deixar a tristeza embora Pode acreditar Que o novo dia vai raiar E sua hora vai chegar E cultiva a semente do amor Se é de frente não se apavora Não se dá vida e encontrar sabor Mas sabe esperar Olha o valor A semente do amor Se é de frente não sei o meu amor A vida e encontrar sabor Às vezes a felicidade demora a chegar E aí é que a gente não pode Não pode, não pode, não pode Guerreiro não foge na luta Não pode correr não Ninguém vai poder atrasar E nasceu pra vencer Dito só, mas o tempo pode fechar A chama só vem quando tem que olhar A vida é preciso aprender Se calhar o bem que contar É Deus quem aponta a estrela que tem Que Liga essa cabeça E mete o pé E pode acreditar Segura a batucada É Deus quem aponta a estrela que tem É Deus quem aponta a estrela que tem É Deus quem aponta a estrela que tem Que é o teu amor É Deus quem aponta a estrela que tem E as casas E que é o teu amor Então Boa! 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 Ô, Irine! Ô, Irine! ode a caçar o copo ele Vai buscar o querosine pra officer o copo ele Ô, Irine! Ô, Irine! Joine no rodeiro e vai buscar o querosine pra officerお copo ele e vai buscar o querosine pra officer o copo ele Meu pai me voltou, foi mudou você Tomaram banho de alegria, cheiroso Cheiroso, alegria, cheiroso Os cavaco falam, quero ver, hein? O morro cavaco chora, pra valer Vê lá que o pagode mora, praia até o mês Seu nome dele é Raí do Cavaco, não esquece Raí do Cavaco! Quem tem cima quer ficar, pra quem não conhece eu vou dizer Tá no morro o pagode é pra valer No morro, no morro, no morro o cavaco chora Pra valer, é lá que o pagode mora E vai até amanhecer Quem tá aí embaixo quer subir Quem tá aí em cima quer ficar, pra quem não conhece eu vou dizer Tá no morro o pagode é pra valer 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 Mas eu vou pro seu vacacá Outra roda de soma castanha Que já deu minha origem Se embora eu não posso ficar Mas eu vou pra roça chamada Outra roda de soma, soma É pra valer Outra roda de soma, 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 soma Oba! Oba! Ei! 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 Oba! Magode! Esquitou o negócio, moleque Alô, Girão! Rapaziada, chegou o momento da gente fazer nossa resenha A gente preparou pra vocês Outra, né? Outra resenha, né? Já teve um bocado Mas a gente não cansa não, né? Tamo tudo novinho Né? Tamo tudo no gás Tamo tudo solteiro Tá ligado, né? Que a situação de solteiro nessa quarentena tava complicada, né? Então, tá todo mundo no gás Ninguém gastou energia Fica aqui dentro da piscina Fica aí Vou fazer a resenha agora, peraí Eu já tô com a roupa de rir Agora foi, hein? Porra, agora foi Agora foi, levanta Dá pra levantar, fica aí Levanta, Dodinha O cordãozinho É um estilo É uma bagagem Tem que responder Aplausos pra Dodinha Tá a cara de Amaral, não tá? Tá a cara de Amaral, meu Tá a cara de Amaral, não tá? Tá a cara de Amaral, viu? Vambora Mas tá diferente agora, né? Tá pensando que eu sou o quê? Vambora! Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô combinado Fala aí, João Barrinho Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Cheio de rebola, gostou Quem tá perdendo é você E não é? Eu te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Eu vou sentar Eu tô logrando Senta Alô, Laíra Pra gente fazer o negócio organizado Alô, meu parceiro, Laíris Alô, Laíris Filma todo mundo aí Abra essa câmera aí Pra galera ver o swingão Pra galera sentir o swingão Laíris, seu cachê vai ser cortado Tô logo avisando Abra essa câmera aí Por favor, Laíris Aí, moça Aí, moça Tô pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azia Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Cheio de rebola, gostou Que dá pena, né? Oi Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Pode terminar que eu vou pular nessa bicicleta Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro ocupadinho E quem mandou você brincar Eu tô sentado, eu tô no lugar Eu tô sentado, eu tô sentado E quem mandou você brincar Devagarzinho Senta, 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 senta Aqui é tipo o Cleide dançar lá no complexo Que a poluna no outro dia chega Aguentar nem levantar Senta, 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 senta Vai mais uma Eita, eu vou fazer uma aqui Uma resenha Não sei o que queira não Uma resenha Nesse caso eu vou fazer a boa de longa Pra estudar mais Vou me avisar Pega esse aqui E tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um Tá ligado que o negrinho Aqui bota pressão Quero ver todas elas Bordendo no meu coção Volta pra nós te ver Satisfazer Hoje eu quero você Do jeito que eu me amarro De quatro Quebra, quebra, tudo Toma, toma sequência de papo De quatro Eu mostro rap De quatro Eu mostro rap Sequência de toma Toma sequência de papo De quatro Eu mostro rap De quatro Eu mostro rap Sequência de toma Toma sequência de papo E tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um frank Tá ligado que o negrinho Aqui bota pressão Não quero ver todas elas Bordendo no meu coção Vem pra nós te ver Hoje eu quero você Pensar de sozinha Que voz é essa Do jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo Sequência de toma Toma sequência de papo Eu jogo Rabo de cá Eu jogo Rabo Sequência de toma Toma sequência de papo De quatro Eu jogo Rabo De quatro Eu jogo Sequência de toma Toma sequência de papo Toma baixinho Toma baixinho Vou fazer mais um Só sai daqui amanhã Vem logo avisando Essa aqui Todo mundo conhece Todo mundo conhece Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonado Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonado Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço Na balada Do nada eu apareço Na balada Porque eu amo a cachorrada E vai e toma essa danada E vai e toma essa danada Do nada eu apareço Na balada Do nada eu apareço Na balada Porque eu amo a cachorrada Vai cachorra E vai e toma essa danada Vai e toma essa danada Rádio Cavalho Suiga Vai e toma essa danada Aqui a gente não pode Você vem em Vargas Aqui a gente tá piscina Arreia tudo aqui Vou dizer Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonado Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonado Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço Alô Rodrigo e Pacamente Filma aí papai Apareço na balada Do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorra E vai e toma essa danada E vai e toma essa danada Do nada eu apareço Na balada Do nada eu apareço Na balada Porque eu amo a cachorra E vai e toma essa danada E vai e toma essa danada Mas eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo com ela Pra manter a relação Pois se nós nem conversar Tudo esse dia é à toa Que eu me joguei na uma dela 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 Salzão da suigueira Parado no bailão E ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão Vai ter a resenha, viu? Eu parado no bailão E ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão E o popozão no chão 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 E eu vi que me mandou mensagem Me diz não ter saudade, orgulho e vaidade E senti que senti minha falta Embora pela volta e mesmo assim solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém o povo sabe ir Então fica ligada Ou se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Ou se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai do sapato e não faz barulho Vê sinal, explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço Alô, Arthur Silva, alô, me toda Júlio, né? Formiga, ouvido Mandando a nenê Beijo E eu vi que me mandou mensagem Que diz não ter saudade, orgulho e vaidade Me senti, me senti, me senti minha falta Me imploro ver Alô, Vera, alô, Ana Paula, minha beijo E quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém, ninguém do povo sabe Então fica ligada Ou se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Alô, beijão Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Ou se vai ter saudade eu vou ligar de madrugada Alô, calaga Alô, mui Alô, Gilmaro Oi, tô Alô, vovó Do beijo Vambora, vambora Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço, filhé Difereço, trato e cavané Eu saio do sapato e não faz barulho Vê se não, espanho o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço, filhé Difereço, trato e cavané É, é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não, espanho o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Uh Isso é a nossa resenha, pagode do Júlio Live em casa, vambora Tamo junto, hein? Nóis Se teu ex não te quis, tem quem queira E qual foi que te perdoa sem de bobeira Que tal dar um tempo de compromisso, vem Eu vim da vida de solteira comigo, você não Eu quero me meter na relação Em mais de um lado Alô, Laís, beijo Estra pra ele que hoje tu tá bem demais Deixa ele duvidar do que tu é capaz de não Se chuta o balde, nos mete louco Sede de baile, pagode é o troco Então vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver de sentimento, então Desce, 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 desce O horário já permite Senta, 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 vai trabalhando Sem essa de ficar dividida Eu troco a mão pro putar e vem Gira a vida, então Desce, 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 desce com tensão Senta, 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 vai trabalhando Sem essa de ficar dividida Eu troco a mão pro putar e vem Se tem leis, eu te quis, sei que queira E como foi que te perdoasse de bobeira E tal dá um tempo de compromisso Vem, eu bem curte a vida De solteira comigo, moçana Eu quero me meter na relação Mas não vale a pena trabalhar pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz Então se chuta o balde, nós mete o louco Sede de baile, pagode é o troco Então vem ficar comigo só por um momento É proibido Olha o senhor em Goda Maria Então Desce, 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 desce Olha os baianos, cheiro pra todo mundo Todos os baianos Se tiver um aí Alô, Bahia Vem, eu desce Vem, eu desce Desce, 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 desce Com o tesão Alô, minha, minha, alô, Bruna Beijo Ou sim, essa tia de Lenin, cheiro Toda rapaziada, hein Vem, eu desce, desce Se sessenta, senta, senta Vão gravando a canadinha Sem essa de ficar dividida Eu troco a mão pro putar e vem Que o senhor da vida, então Desce, 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 desce Desce com o tesão Senta, senta, senta Vai travando a bus Sem essa de ficar dividida Tanto com a mão pro putar e vem Que o senhor da vida, então Vamos, galera Vamos, galera Yeah, 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 yeah Vamos, galera Só pra desmontar aí Show de bola, moleque A gente tá tentando fazer de tudo aqui, viu Tamo misturando tudo Rapaziada Não sei se tá aparecendo aí os patrocinadores na telinha aí Peço desculpas, tá A gente teve um probleminha com isso Choveu aqui A gente teve um probleminha com tudo, na verdade, né Foi uma correria grande pra organizar tudo Desde ontem, na verdade A gente levou chuva Daudinha quase fica doente Ficou espirrando perto de mim Eu pensei que ele tava com covid Quase que ele não vinha hoje Rai ficou com a garga também Balançada Quase que eu dava uma pisa também Quase que não vinha hoje Por isso que ele não tá cantando É, por isso que ele não tá cantando, verdade Tá só comandando aqui todo mundo Mas é isso A gente levou chuva ontem, hoje A gente nas correrias também E teve uns probleminhas técnicos aqui Mas, isso é o de menos, tá bom Tô mandando um beijo pra todo mundo Vou mandar mais beijos pra todos os patrocinadores Tá, mas peço desculpas Por isso aí Eu vou começar aqui, meu parceiro Vai Lira Emplacamentos, Rodrigo Tenho certeza que ele gostou aí dessa resenha Ultimilionário Mais novo milionário Diga Pina Grande Betinho, tá ganhando dinheiro todo dia Até dormindo ele tá ganhando dinheiro Help Rasteira Meu parceiro Amaral Que passou lá em casa Ele e Cleitinho Vai ser assim Tchá, tchá e tchá E eu fiz ou não fiz? Fiz ou não fiz? Meus professores tão aí Alô Gelinho também Marcando presença Tamo junto GG Ótica Maré Esquadrias Tamo junto Edmario Aquele beijo Rápio e Cortes Esse aqui é uma perreira Braga Farma Meu parceiro Binho Pit Stop E Multigames Acessórios Caiu quebrou Pit Stop consertou Vambora A Amy Griffith Já fechei com o homem A camisa do Natal E a do novo Já tem mais um A do Carnaval do ano que vem Sai pra mim Quando eu falo Quando eu falo Chega aqui E do cavalo Pra ganhar uma palheta Já disse Pra ganhar uma palheta Personalizado O tilete O homem é bom Negalã Negalã Nosso bebezão Beijo Pizzaria do Valente Isso Alô Felipe Tamo junto Alô Andres do Salvador É nóis Viu Vamos que vão Ideal Modos Diego Michel Pagode do Pégua Vem aí Pesadelo de Negalã Sem dúvidas Ele e Flávio Gaúcho Camisa 10 de faixa Viu Flávio Tamo junto Toda rapaziada Do José Pinheiro Da Zona Leste Tamo junto Coração Rapaziada que representa sempre Rio Lúcio Rio Lúcio Shop Grill Aquele beijo Nosso patrocinador também Dessa organizadazinha aqui Bem linda Esse bal da grada de cerveja A gente tá bebendo aqui Nosso parceiro Bega Que deu o talento aqui Bega meu amor Obrigado pelo talento Se eu tô bonito hoje É por sua conta Tamo junto Acho que não tá esquecendo Tem um lance do talento também Maikinho Não é velho Maikinho também Alô Maikinho Tamo junto Viu Vila da Moda também Igor Angela Cairene Tamo junto Viu Puxo Che Larissa e Silmara Tamo junto A Iris também Beijo amor Toda equipa aqui Vocês são incríveis Obrigado por ter topado Essa loucura Mesmo na chuva Tamo junto Obrigado também A todo mundo que nos ajudou A bater os mil inscritos No Instagram Desculpa tá Do Youtube Obrigado a todo mundo Que se empenhou Se esforçou Compartilhou André aqui O produtor da gente Tá mandando olhar o celular Mas é muita mensagem aqui Mensagem demais Eu vou ler essa aqui A LLS Que doou mais de 10kg de alimento Alô Obrigado hein E tu não lembra de Preto Alô Preto Franklin Leap Black White Bar Também Deu uma cervejinha pra gente Aqui também Patroço Não ajudou Preto que andou na chuva Com a gente Aqui pra cima e pra baixo Também ontem Obrigado tá Você sabe Falei hoje no Whatsapp Pra você Sou grato demais A você e toda a sua família Vamos que vamos Certeza Presença maior A presença maior Além de tudo isso É É Primeiramente é a amizade E segundo é a presença A presença de vocês No nosso pagode Toda rapaziada Que vai Todo final de semana Tá ali com a gente Se esforça Na verdade Às vezes Tá até sem dinheiro Mas dá um jeitinho Vai lá Nem que seja pra tomar uma água Vai curtir o nosso pagode Levar alegria Assim como a gente também Tenta transmitir alegria Pra vocês Em forma de música Fora de patrocínio Ele se preocupa Ele liga E pergunta como é que tá O que tá precisando Isso não é patrocínio Isso é mais amizade Amizade É a relação e respeito Que é o que importa Verdade Sou grato demais a todos Tá? Obrigado de coração Que Deus abençoe Vamos cantar Vambora Essa daqui é boa Volta pro lugar Que sempre foi seu Vence as minhas roupas Pra dormir no frio Pra dormir no frio Porque mais ninguém Sem carinho Sem carinho Sem carinho Sem lua de mel Sem par E volta pro lugar E que sempre foi seu Vence as minhas roupas Pra dormir no frio E lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno Hoje eu pensei na gente O dia inteiro E até chorei lembrando O chuveiro De quando vencei em você Pela primeira vez E eu estou ligado Em modo avião Porque imagino Com meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fiz mais um mês E sem o teu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxergar Com o Senhor E sem usar o anel São as músicas mais lindas do que Sem morrido E cheiro a de mel Sem par Que sempre Vence as minhas roupas Pra dormir no frio E lembra no altar E prometeu Que seria eterno Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos Viver na minha frente Tudo que Eu sempre quis Eu era diferente Dos outros caras De vinte anos Você era uma chance Pra eu ser feliz Eu era Eu era simplesmente Mais um cara Apaixonado No seu coração No seu coração Não ia ser ninguém Mas é exatamente Quando a gente está cansado O coração distrai Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar E some Me deixa ser seu nome Que venha ser Uma mulher Pra mim Vambora Bateu saudade Lembrei do tempo Que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não tem valor Agora entendo Porque você não quer voltar Atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você A muito mais Eu não sei Eu não sei te esquecer Volta logo Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá no fim Vamos lá Ainda gosto de você Eu não me escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não me encontro Na saída De você me libertar Sou do céu Pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não me escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não me encontro Na saída De você me libertar A solução pra minha vida É a gente se acertar Deixa que eu me viro Deixa Se é dessa maneira Você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que olho pra você Eu sinto o meu corpo estremecer Eu olho a vez de ter o olhar E você tenta me convencer E pra que eu vivo sem você Só que mal Desfaça E você mal Desfaça Com aqueles direitos de olhar E quando quer ficar Desfaça Você mal Desfaça Não tem pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Desfaça Toda essa mágoa Volta pra mim Que eu me viro Deixa Dessa maneira Você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que olho pra você Eu sinto o meu corpo estremecer Meu olhar perdido em teu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você E aí Só que mal Desfaça E você mal Desfaça Aquele jeito de me olhar E quando quer ficar Desfaça 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 E eu Não tem pra que viver assim Só que eu Desfaça E toda essa mágoa Volta pra mim Vambora Essa daqui Essa daqui não pode voltar De jeito nenhum do meu repertório Gosto demais Ó Eu fico pensando Isso faz muito mal a mim Você Mas eu tô no momento da minha vida Sei lá Eu quero mais Ficar sozinho e pisar O melhor agora é O melhor agora é Te esquecer E é coisa minha É nada com você Meu amor Meu amor Meu amor E não fica triste Tenta me entender E não fica cobrir nada Talvez Onde Eu possa te esquecer Mas hoje Tô pensando Que mais Que mais Não se esqueça Isso pode crer Que eu só te quero Bem Tão bem Eu só te quero Eu só te quero Bem Tão bem Isso daqui é boa Só um pouquinho E me desculpe se outro dia Eu te fiz chorar É que as vezes Eu não sei direito Me explicar Vê se me entende E quando menos se espera O que tá em nós Ou começa a história E outro levanta Depois se arrepende Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque o amor Faz assim Pelo meio desse clima ruim Aumenta o desejo Aumenta Escolhe o mais Que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E vem me dar Só um beijinho Vambora E eu esqueço Que briguei contigo Mas olha só o que você faz comigo Eu tento te esquecer Mas eu consigo Eu tento te esquecer Se um de nós Se um de nós Eu já fui tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito Já que eu amo até os seus eventos Já era Mas eu esqueço Que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Eu tento te esquecer Mas eu consigo Ei, 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 ei Se um de nós Já foi tá feito Eu adoro Todo esse teu jeito Eu sei que eu amo até os seus efeitos Bora E me desculpe Se outro dia Eu te fiz chorar É que as vezes Eu não sei direito Me explicar Vê se me entende Oh, 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 oh Escolhe o menos Se espera O que tá em nós Ou começa a história E outro levanta Depois se arrepende Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se eu não sei Porque o amor faz assim Vira ao meio desse clima ruim Aumenta o desejo Vambora Escute mais Que não vai dar mais certo Se bem Eu tô um pouco mais perto E vem me dar Só um beijinho Só um beijinho Que eu esqueço Que briguei contigo Olha só O que tá em nós Eu tento te esquecer Mas eu consigo E sei Se o dinasio Hoje já foi tão feito Pois eu adoro Todo esse teu jeito Sei que eu amo até os seus efeitos Já era E eu esqueço Que briguei contigo Olha só O que você faz comigo Eu tento te esquecer Mas eu consigo De nós Só um de nós, e hoje a foi tá feito E eu adoro tanto esse teu jeito Mas é que eu amo até os seus defeitos Vambora! Será que é boa, viu? Seu vídeo eu notei que você demorou pra dormir Me ligou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pressão de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos, vamos Fala aí nisso, vamos junto, moleque Você me deixa Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel pra nossa relação Pelo amor de Deus, se for de segurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Pois eu tenho em casa Seu vídeo eu notei que você demorou pra dormir Me ligou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pressão de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu quero correr o perigo Sabe, solta, voz, canta Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for de segurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem a minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem a minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Show de bola, moleque Como que vamos? Mandar um abração pra diretoria do Zé Pra da Zona Leste Tamo junto Toda rapaziada Alô, Wendel Isaac Flávio Gaúcho Toda rapaziada da Zona Leste Lá da diretoria Tamo junto, viu? É nóis Aquele beijo Vamos cantar Vamos cantar Rapaz Juntou bom pra beber não, viu? Já sabe, né, Doninho? Tô excelente Saudade que eu tava do shampoo, viu? Eu só saio daqui umas 7, 8 horas Eu não, eu também Me desculpe Meu patrocinador aí Me perdoe Eu vou dar pro lado do prédio e eu pulo Eu só saio daqui amanhã, na verdade Olha a bagagem ali naquela mesa Tô nem aí, viu? Tem que respeitar, viu? Até que hora, Cleito? Até que hora, mais ou menos aí? Não, eu só saio daqui 5 horas da manhã Enquanto eu tiver voz Eu vou cantar, viu? Quero nem saber Chegou a pizza aí, Antônio Como é? Quanto tempo de live? Cortou aqui Quanto tempo de live? Mais 3 horas já Coisa boa, né? Chegou? Alô, Jurão Isso é pagode, hein? Alô, legalã Toda emissão Matheus Fernandes Mitota Nascinho Tamo junto Toda rapaziada Obrigado, tá? Obrigado pela companhia de vocês Vamos embora Se quer fugir do nosso amor Com o Juninho Que eu não consegui esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só o caso É amor É paixão pra valer Pagou pra valer Só mais uma noite Se teu corpo Pra te amar de novo Pagou pra valer Irã fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pagou pra valer Depois de tudo Que passamos Você conseguir Me esquecer Pagou pra valer Só mais uma noite Se teu corpo Pra te amar de novo Pagou pra valer Irã fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Pagou pra valer Hoje tudo que passamos Você conseguir Quer fugir do nosso amor Seja tão coragem Vai se arrepender Dar as regras Aparecer Seu coração pode durer Sei que sempre Usou Ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir O nosso amor Eu sei que sempre Evitou Para alguém a sério Pra te esconder Mas por mim Se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só É amor É paixão Vagou pra valer Vagou pra valer Vagou pra valer Passar mais uma noite Sem teu corpo Pra te amar de novo Vagou pra valer Vagou pra valer Vagou pra valer E ele fugir de mim Fazer de mim Então vou Vagou pra valer Vagou pra valer Vambora Essa Essa é boa E de repente Você chega revirando A minha vida Cheia de amor Pra dar Pra falar De sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Eu penso em estar curado Você chega do meu lado Pronto pra me dominar E pra fugir de seus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz Já tenho promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar o jeito Quero ouvir você cantar Desencer Desenco de vontade E mais a vontade de te ver Superar E eu não aceito te ver Tenho coisa pra voltar E mais a vontade de te ver Chega de repente revirando a minha vida Cheia de amor Pra dar Pra falar De sentimento Que até bem pouco tempo Você quis Quando eu penso em estar curado Você chega do meu lado Pronto pra me dominar Pra fugir de seus encantos Procurei outros carinhos Eu tentando me encontrar Eu já fiz Já tem promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar o jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Tenho jeito de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Não tenho Eu não consigo te esquecer Mas a vontade de te ver E mais a vontade de te ver Supera Isso daqui é boa pra relembrar Ela mexe comigo E o pior que não sabe, não Comentei com os amigos Minha outra metade Ela, aí eu morro de amores por ela Eu tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Meu sentimento mudou E eu não pude conter Vambora, vambora, vambora Eu não mexe comigo E o pior que não sabe, não tem com os amigos Minha outra metade Ela, aí eu morro de amores por ela Eu tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Mas eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traços Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se eu te posso... Do pepão, André, beijo E nem quero saber Nem quero saber Mas olha, eu tô meio sem jeito Preciso te falar Mas eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço em nós Quem manda na gente é o coração Ela mexe comigo O pior que não sabe, não tem com os amigos Minha outra metade Ela, aí eu morro de amores por ela Eu tô a ponto de largar aquela Que minha tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Mas eu não pude Não pude conter Agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traços Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se se fosse é venenoso Se é certo ou duvidoso Que eu nem quero saber Nem quero Nem quero saber Eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Mas olha, eu te peço em nós Quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Que eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço em nós Quem manda na gente é o coração Eu mando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Deixa a tristeza e trago A esperança em teu olhar Mas que o nosso amor Pra sempre viva Minha idade vá Quero poder jurar Que essa paixão jamais será E o que? E palavras Apenas palavras Pequenas Palavras Momentos Palavras Eu mando por aí Eu mando por aí querendo Palavras Palavras Momentos Palavras 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 Aumento Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não pensa Que não me faça promessas E eu não quero dizer E eu não quero dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente E vocês vão saber O que houve de rádio Eu erro Vai crer E que estar ao teu lado Bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria Mas eu te disse Eu não me não Eu me abandone E mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada De novo Ainda somos iguais Então não me chame Olha o reggae O que houve de rádio E o meu erro foi ter E aí meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome não Que não me abandone Jamais Que não me abandone Que não me abandone Jamais Que não me abandone Jamais Segura o pagodinho No cabineiro Lá em Berga Curtiu Idos de artista Só que é dinheiro Mais motorista Final de semana Sai de praia Só gastando grana Na maior gandaia Isso é meu sonho Vamos embora Obrigado Só Saca dinheiro, mas de motorista, não sei da resposta Final de semana, na casa de praia Só puxando grana, com pagode do juí na maior gandaia Ô buguezinha, 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 buguezinha Só no primeiro Ô buguezinha, 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 buguezinha Ô buguezinha, 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 buguezinha O coração Ô buguezinha, buguezinha, buguezinha Que é de maçã Yeah, oh, oh, yeah Yeah, oh, oh, yeah Porちゃん Ah, moleque, vambora, seu pagode também Vamos que vamos Vou dar um beijinho especial para todo mundo que está nos assistindo Nossos amigos, nossos familiares também Toda rapaziada, todo mundo Obrigado, tá? Obrigado a todo mundo Que tá desde o início aí Muito obrigado Grato demais a todos os patrocinadores também Tamo junto, tá? Beijo no coração de todos Alô, Dorinha, Mãe da Bronca Tá contigo Vira em placamentos Meu parceiro Rodrigo e Vanessa Obrigado por tudo, hein? Amaral, conhece Conhece demais isso aí, viu? Puto Milionário O mais longo milionário da Paraíba Vetinho Maraíba Não tem pra ninguém respeitar GG Ótica Maré Esquadrias Lomário Tamo junto Cleitinho do Estacionamento Esse é patrocinador, amigo, irmão Jogador Ensino passinha 10 e faixa é tudo Fácil Gelinho fica doido com ele Gelinho não aguenta não O que vamos? Braga Farma Meu parceiro Binho Alô, Binho Tá aí, viu? Tamo junto, viu? Já, já, toma ele Já, já, toma esse negócio aí Rafa Importes Rafa Importes Pit Stop Alô, Galeguinho Nildo Cancha Sonali É Dilso Maria também Que faz parte Agora ele que tá fazendo as entregas Tá buscando tudo Caiu, quebrou Pit Stop Tá com delivery Você que quer consertar seu aparelho Quer comprar alguma coisa Entra lá no Instagram Arroba Pit Stop Tá bom? Eles tão dando toda a assistência Rafa Importes Alô, Rafa Tô vestindo aqui, ó Camisa e boné Rafa Importes Tá bom? Lá vem de burro Você que gosta dessa marca Maravilhosa Lá tem um dos melhores preços da cidade Cabe no seu bolso Vai lá Confere que você vai gostar Arroba Rafa Importes Vaportilete Alô, Negalé Conhece ou não? Bebezão Já, já, a gente tá lá A gente tá fazendo um ao vivo lá Terminou aqui Eu chego lá Nem vento e dormi Que você não dorme essa hora, não Isso aqui é Conhece AM Griffith Ah, moleque Tamo junto, hein? Uma das melhores lojas de Campina Grande aqui Meu patrocinador Tamo junto Camisa Do Natal Do Ano Novo Um tênis e um cinto E a do Carnaval Conheça não E o cavalo, nada Uma palheta Personalizada Relaxa, relaxa Sua hora vai chegar Vamos que vamos Pizza do Valente Tamo junto Aquele abraço Vai chegar Alô, Andresa No final Vai chegar agora Pra moleza aí que tá aí Come tudo aí Vamos que vamos Ideal Motos Nosso parceiro Diego Michel Ô Diego Michel Aquele abraço, viu? Pesadelo de Negalá Segura-se E Rio aí que vai fazer o pagode lá No meio da rua lá Vamos que vamos Vai ter peba, churrasco Eu deixei Rapaz, fiquei sabendo aqui, ó Dodinho deixou o Diego Me encheu na cara Na cara do bom Na cara Ele Aí ele foi dominar No peito e rouca Minha nossa senhora Tio Lúcio Tio Lúcio Tio Lúcio Chope Grill Que nos patrocinou também Sempre tá ajudando todo mundo É um cara fantástico Obrigado Preto do Black White também Obrigado Toda rapaziada Né Tem muita gente Muita gente que ajuda a gente Quem ajeitou essas cara amassada Com o Tio Cabeleireiro Tamo junto, ó Se eu tô bonitinho Foi ele que deu o trato Mãe e pai E o de preto também, né? Isso Beijo pra toda a família de preto Todos Amo demais Sou grato demais a todos E é isso Vamos ir pra agora Vila da Moda também Ângela, Igor Tamo junto Buxixê, Larissa, Silmara Adriana, Bel Patrício É, é Viu muito Marcas Tassi Todo mundo Toda rapaziada lá do grupo Beijão Diego Firmino Lucas Lacerda Tamo junto, tá? É nóis A galera tá pedindo alô aqui, ó Grupo Otarese do WhatsApp Aqui Tudo mal Sapinho Valença O Post Corujinha Tamo junto Clark Kent Falou Clark Tamo junto, moleque Tu é nóis Tu é nóis Vambora Fazer outra resenha Vinha, né? Vamos entrar nessa vibe Essa daqui é boa Você que tá em casa Solta a voz Canta também Vem junto Tá no clima Ei Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer Eu que sou Cara esperto Já culei pro ver O que era da morena Com o sorriso O rindo do olho azul Começamos Para o bloco Sem perceber Sou grise Talvez seja É melhor nem dizer Vila da zona norte Ela é menina da zona sul Olha a menina Mulher Tímida Atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o outro E o bom dia Ela é só em verão É poema É canção Que alegra o meu Coração Morena Fica até com o seu jeito de olhar Paralisei o teu só Aquela cena que tirava tu saia e você beijava Fica até com o seu jeito de olhar Paralisei o jeito de olhar Aquela cena que tirava tu saia e você beijava E eu vou louca E eu vou louca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro mim embora ele foi volar E me mandou uma foto jurando que eu fui por querer Eu fingi que eu estava tudo bem, sei que quando olhar pra ele vai me desejar Morena, malandro, você não me engana, eu sei que foi E mesmo que for sua, eu vou pra lembrar desse nosso romance E quando o peito apertar, você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer, morena Comigo, eu tenho bom seu jeito de olhar Paraligia o tempo, só pra lembrar Aquela cena que eu tirava, tudo saia e você beijava Me encantei, paralisei O tempo só, aquela cena que eu tirava, tudo saia e você beijava Me encantei, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo, até você era o futebol do Aralbertinho Preciso demonstrar pra ela, que merece o seu tempo Pra dizer um pouco das ideias boas Os lugares de onde viajei Se ela volta a fé na minha história, que de Rocha vem Coração, vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Uma bodeja mão de mim na viola Humildade de quem sabe onde quer chegar Parei a flor no seu vestido, só que rirou de hora boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo Foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar E andei só pela noite Cantei o reggae pros cachorros de Arrula E andei só pela noite Cantei o verso daquele velho samba pra lá Cantei o verso daquele velho samba pra lá Cantei o verso daquele velho samba Bora, 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 bora lá E andei só pela noite Cantei o verso daquele velho samba pra lá E andei só pela noite Titi é poste, a vida continua Bora Você que tá em casa, joga a mãozinha pra cima Transmite toda a energia positiva, todo amor pro universo Em breve a gente vai tá junto, tá bom? Espero todo mundo lá Vambora E cresça Independente do que aconteça Mas eu não quero que você Mude vibes e bações postivas Eu gosto muito de você Chegou Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar O teu olhar é forte como água do mar E vem me dar um novo sentido pra viver E encantar a noite E eu quero ser feliz também E navegar nas águas do teu mar E desejar barato do que vem Eu quero ser feliz também Eu quero ser feliz também E navegar nas águas do teu mar E desejar barato do que vem Tudo que vem flores E nas águas do teu mar Eu disse Vambora Good vibes Vibrações positiva pra todo mundo Eu disse Crença Eu sou muito mais do que desejar E depírio Eu me ajudo, meu irmão, um abraço, meu olhar é forte como a grana Me dá um novo sentido pra viver e encantar a noite Eu quero ser feliz também e navegar as águas do teu mar E deseja para tudo o que vem e flores, brancas, paz e manjar Eu quero ser feliz também e navegar as águas do teu mar E deseja para tudo o que vem e flores, brancas, paz e manjar Essa daqui é boa, vambora Quando a noite cair o som, te lembrar algo sonho bom E fazer tudo transceder, tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Eu se encontro de sua vibração, vou dar um tempo pra viver em vão E não pensei mais de desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrir e não chorar Você me defita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar, não vai demer E deixa a energia do som te levar, a vibe positiva solta pelo ar Que se sentir qual é capaz de amar, tá sempre pronto pra cantar E o pagode do juninho chegou, chegou E transformando tua noite em amor E o pagode do juninho chegou E transformando tua noite em amor E quando a noite cair o som, te lembrar algo sonho bom E fazer tudo transceder, tristeza vai sumir e ninguém vai Sintoniza e suba a vibração Quando ela treva pra viver em vão E não pense mais de desistir, existe um mundo que só quer te ver Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar, não vai demer E deixa a energia do som te levar, a vibe positiva Que se sentir qual é capaz, solta a voz de canto, você que tá em casa E o pagode do juninho chegou E transformando tua noite em amor E o pagode do juninho chegou, chegou E transformando tua noite em amor Vamos lá Show de bola, moleque Essa é a nossa resenha, a pagode do juninho Vamos que vamos Vamos fazer, aquele jeito Rapaziada Batemos aqui o que? Quantas horas de live? Quatro horas já? Quatro horas de live Novidades em primeira mão Agora, recebi aqui DVD do juninho em casa A gente vai fazer, se Deus quiser Deus me comande sempre DVD do juninho em casa, em breve Vamos organizar, depois a gente solta pra vocês no Instagram Pra galera não parar de doar, né Juninho? Isso, você que tá doando, que já doou Rapaz, o cara que já doou mais de cinco vezes aqui, Aline Wagner Disque unha, rapaz Disque unha, tamo junto, tá? Obrigado pelas doações, todo mundo que doou Todo mundo que tá ajudando, todo mundo que tá fazendo um esforcinho aí Pra ajudar as pessoas que tão precisando nesse momento tão difícil Obrigado, tá? Alô, é de maio, maio Deus vai te dar em duro Alô, é de maio, maio, Deus vai te dar em duro Já a gente toca esses pagores aqui O cara pediu Amizade é tudo É de paz, no final a gente Alô, Tainara, beijo Tamo junto, viu? Toda a rapaziada da Vila Cabral Ana Paula, Vera Aninha Tamo junto, viu? Toda a rapaziada, é nóis Líder em pagamentos Rodrigo Meu parceiro Rodrigo Tamo junto, Rodrigo É nóis Fute milionário, conhece ou não? Betinho, o melhor Que pra ninguém Abraço aqui pra Betinho e Negubinho Tamo junto Alô, Negubinho Tamo junto Rony do Carvaco também Conceito Alô, Rony Alô, bom Beijão, viu? Bom, Batera Rony do Carvaco Pagodeira aí Todos os do Carvaco Toda a rapaziada do pagode aqui Tamo junto Tafarel também Tilico Toda a rapaziada Obrigado, tá? Os grupos de pagode aqui do Campina Grande Beijo pra todos também Tamo junto aí nessa Se Deus quiser a gente vai tá aí em breve Fazendo o que a gente ama Tá fazendo aquilo que Dá prazer a gente Sem dúvida Isso aqui dá um prazer enorme Tem cara que merece algo especial Como o Hélio Tedilson O Hélio Tedilson Love Samba Márcio Melodia Toda a rapaziada Douglas do Carvaco também Rony do Carvaco Do Misturecia também Tamo junto Galera do Garage de Bamba Tamo junto Messias Melli Pagode Novo Tom Deixa eu ver quem mais Pelo amor de Deus Sensualizar também E aí Diegão E aí Diegão Tamo junto Meu irmão Deus abençoe Tá Deixa eu ver Tá faltando mais alguém Pelo amor de Deus Plano B Atitude nota 10 Também Puro prazer Samba do Paulinho Também Obrigado Toda a rapaziada Que ajudou a gente A bater Os mil inscritos Nilson Carvalho Também Tamo junto Beijo Beijo pra todos De verdade Todo mundo que compartilhou Nos ajudou A chegar nos mil Pra gente poder fazer Essa live aqui Obrigado de coração Vocês estão aqui Tamo junto Amaral Tamo junto Aquele abraço Meu irmão Maré Esquadrias Isso Dieg Ótica Duzinho Alô Duzinho Tamo junto Meu irmão Leito do estacionamento Foi embora Alô Tletinho Foi embora Raph Portes Raph Portes Muito obrigado Produção Aquilo que me produziu Hoje Obrigado Tá Praga Farma Alô Pinho Tamo junto Aquele beijo Viu Isso aqui Olha pra casa Não vou dar ninguém Pit Stop Quem tá pedindo alô É Quinho Quebradeira Alô Quinho Quebradeira Tamo junto Pit Stop Multigames Acessórios Galeguinho Cancha Sonale Edilson Marinho Tamo junto Toda a rapaziada Da Pit Stop Alô Foguete Meu amor Tamo junto A gente tava deixando pro final Que eu sou um cara muito importante Então assim A galera tá mais Atenciosa agora Tá ligado Toma uma com ele Com certeza Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Vá pontilete Já já Entivado o Zé Pinheiro Quarto de Negalã Dando Tamo junto Vá pontilete Vá pontilete Vá pontilete Vá pontilete Vá pontilete Vá pontilete A Amy Grifo Beijo A Amy Grifo Fechou comigo Quem mandou foi raio A camisa do Natal A camisa do fim de ano Um cinto Uma carteira E uma calça Daqui pro final O look tá completo Então pelo menos Uma no carnaval Pra me curtir Uma camiseta Assim pra não aguentar O calor né Comer uma palheta Comer uma palhetinha Personalizada Vamos que vamos Pizza do Valente Tá chegando aí Ideal Motos Também Tamo junto Diego Michel Aquele beijo Meu irmão Teu Lúcio Teu Lúcio Shopgrill Também que tá nos patrocinando Várias outras pessoas Buxi Chei Vila da Moda Também Igor Coutinho Cabreira É de Ani meu amor Um beijo pra você Toda a sua família Que é a minha família também né Sem dúvidas Obrigado a todos Seus primos aí Todo mundo de Recife Obrigado Beijo de verdade Minha família de Ingá também Alô Brunão Adriana Todo mundo Tia Eta Renata Renata Todo mundo Todo mundo E agradecer a todo mundo Que fez suas doações O mais importante é isso né Sem dúvidas Sem dúvidas Obrigado a todo mundo Que doou Não dá pra divulgar Todo mundo Isso Obrigado Se a gente for falar Aqui todo mundo A gente vai passar pelo menos Uma meia hora pra falar Mas Obrigado de coração Todo mundo que doou E se dispôs aqui a ajudar A gente Pra gente poder ajudar Outras pessoas também Então muito obrigado de coração Deus abençoe Eu tenho certeza que em breve Todo mundo vai sair dessa situação E a gente vai estar junto aí Podendo fazer Nossas atividades normais De dia a dia Poder trabalhar Poder tocar Tudo isso Tá Alô Paulo Fãs Goleiro do 13 Tamo junto Com isso Que prova desse brigadeiro Quer se lambuzar Ela me convidou Pro seu apartamento Se quer brincar com fogo Então vai se queimar Vambó Menina Gosto quando eu tiro A minha roupa Delícia O sabor que tem a sua boca Danada Já venho por cima Comandando Não faz assim Vou acabar me apaixonando Menina Gosto quando eu tiro A minha roupa Delícia O sabor que tem a sua boca Danada E já venho por cima Comandando Mas assim Essa música é fácil de aprender Principalmente o refrão dela Muito fácil Tá bom Meu parceiro Júnior Aprenda essa música Essa live Vai ficar salvo no Youtube Se Deus quiser Tenho certeza que nada vai dar errado Mais A partir de agora Vai ficar salvo no Youtube Você vai lá Aprenda essa música Que é pra gente poder começar A tocar no nosso pagode E você cantar junto com a gente também Tá bom A música é assim Alô Júnior Eu vou cobrar Porque Raio tem essa música Eu vou fazer a música aqui pra você Pra Dodinha A intenção do pretinho A gente fez pensando em Dodinha Eu não sou muito branco não Mas dá pra tá piado Tua música tá pronta Vambora Aprenda essa música Vambora Chegue no pagode Vem uma mina diferente Percebi que ela não para de olhar Será que já ganhou nesse pretinho aqui Se chegar mais perto vai se amarrar Não tô querendo nenhum compromisso Então vamos ver se brigadeiro quer se lamuzar Ela me convidou pro seu apartamento Se quer brincar com fogo então vai se queimar Vambora Vambora Vou acabar me apaixonando Menina Goste quando eu tiro a minha roupa O sabor que tem a sua boca Já veio por cima Acomandando tudo que eu sei que toda mulher gosta Olha menina Goste quando eu tiro a minha roupa O sabor que tem a sua boca Já veio por cima Acomandando Não faz assim Vou acabar me apaixonando Menina Goste quando eu tiro a minha roupa O sabor que tem a sua boca Já veio por cima Acomandando Não faz assim Vou acabar me apaixonando Ei, moleque Busca nossa, hein Acertamos Vambora Sucesso Chegue no pagode Viu uma mina diferente Não tem condição, não Só foi no improviso Tava nem ensaiado essa música Viu Júnior Agrippino Tá pedindo arte popular Arte popular Vambora Fazer Afinal Já já a gente fala de Arimário A gente vai fazer Tá Tem tempo ainda Tô ficando Uma voz cansada Um pouquinho Novidade no pedaço Peraí que tá chegando aqui Informação Essa aqui tá chegando Peraí que tá chegando Peraí Peraí Acabou de chegar uma informação Muito importante aqui De verdade Novidade quentinha Tá DVD de Juninho Vai sair Sim Daqui pro final do ano Se Deus quiser A gente vai organizar Vamos fazer o DVD Alô Mahatma O cara que tá fazendo Toda essa filmagem aqui Ele que tá transmitindo Tudo aqui Como Gandhi Gandhi Produções Gandhi Produções Alô Mahatma Obrigado Pelo presente Tô muito feliz Sem palavras De verdade Isso já era um sonho meu Na verdade Fazer uma gravação daqui Pro final do ano E agora Sem dúvidas Não me embati muito com ele Não É mais ladrinho que eu Não dá certo não Não dá pra negociar Não Sem dúvidas É complicado Mas é gente boa Gostei dele pra caramba Gostei Era surpresa né Eu já tô falando pra todo mundo Então galera Esse ano Tem gravação do DVD Do Juninho Tá bom Eu tô muito feliz Com essa notícia Sem dúvidas Eu não vou chorar aqui não Porque é fora E dessa vez vai vir todo mundo Se eu tivesse em casa Eu já tava chorando Eu não vou mentir E dessa vez é banda completa DVD com a banda completa Hoje a gente só não trouxe a banda toda Porque Infelizmente não dava O espaço A zoada que eu ia fazer Mas eu tô muito Relaxa Fiquei agora Fiquei ansioso Nervoso Feliz demais Obrigado Tô sem palavras De verdade E Deus no comando sempre Vamos que vamos né Devagarzinho a gente vai Vambora Isso daqui é boa Vem moleque Você que tá nos assistindo Fica aí Tá Fica aí que a gente vai passar mais um tempo aqui com vocês Tô muito feliz mais Espero que tenha dado certo pra vocês Assim como deu pra gente aqui também Independente dos imprevistos que aconteceu Mas a gente fez de tudo desde ontem na batalha Pra fazer essa live pra vocês Pra poder arrecadar alimentos A ajuda das pessoas Pra poder ajudar outras pessoas que estão Passando por um momento muito difícil Tá bom Então Isso é muito importante pra gente Tô muito feliz de verdade Só gratidão Fazer assim ó Quando você passa eu só vejo você Essa lua brilha em seu mundo Sou eu Alô Júlio Seu pretendente Se as subidas não te vão Vou ficar em pé até o final agora Se você perceber Vambora Constantemente Mas eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Eu sei Que vai te tocar A luz Do amor E vai se a vida Te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Toda a família é muniz E só vai acontecer E quando você passa eu só vejo você Alueto Lucinda Catiane Beijão pra todo mundo da Bela Vista Dona Joesa Maruela e todo mundo Beijo pra vocês Tá? Tamo junto Buana, Maricela, Adriana Todos Eu te mostro Mas eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Que eu sei Que vai te tocar A luz Do amor E mais se a vida Te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz 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 Seja feliz E se o amor vencer E se o amor vencer E se o amor vencer E mais se a vida Te der Alguém melhor que eu Mas se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz 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 Alô, Carlinhos Percussão E se o amor vencer E se o amor vencer E diz que me ama E mesmo que seja mentira Pro Claudinha Taiuska Maiara Fecheiro Em que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho Prejileto Saiba que quando estou perto Estou com certeza Viajando E segurando Sua mão Com o seu Roberto Com o seu Roberto Com o seu Roberto São com certeza Viajando E segurando Sua mão Com a sua roupa Vão de botiquim Vambora Me dê a sua mão e vem Me dê a sua mão E vamos viajar E é loucura De olhar E não Te desejar Tomite pra mim Que eu quero acreditar Vem Transforma em verdade Se eu te ensinar Me dê a sua mão E vem Me dê a sua mão E vamos viajar E é loucura De olhar E não Te desejar Tomite pra mim Que eu quero acreditar Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho Prejileto E saiba que quando estou perto Estou com certeza Viajando E segurando a sua mão Saiba que quando estou perto Estou com certeza Viajando E segurando a sua mão Olha o pagode Vamos lá Vambora Vambora E eu não sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar Oh E é loucura De te olhar E não te desejar Então mente pra mim Que eu quero acreditar Vem Oh Esse meu danção Me dê a sua mão E vamos viajar Toda a rapazeta da vida Cabral Vem pra todo mundo Vem pra família Do Titi também Então mente pra mim Que eu quero acreditar Diz que me ama Alô Julião Alô pega Você que gosta dessa Logo que cheguei Parei e vi você O que diz ilusão E pro meu coração Pro meu coração Não me acostumei Com a ideia De dividir você E não me faça não Esqueci tua ação Que vocês estavam logo ali A break de você Quero pedir Te amei Você me avisado Que ia curtir Que ia curtir Essa noite Com seu namorado Uh 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 Hey O tempo que nos resta Nessa festa Aguante Eu sei que só desejo seu Você também é desejo meu Largue ele agora Eu sei que só desejo seu Você também é desejo meu Largue ele agora Olha o pagode aí 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 E logo que cheguei Marí e vi você Que diz ilusão Pro meu coração E pro meu coração Não me acostumei Com a ideia De dividir você E não me faça não Esqueci tua ação Alô, Naldo Ô Laís Vocês já estavam logo ali Não vê Eu te amo Eu também Tinha menos ter minha amizade Essa parada aí Fiquei a curtir Essa noite Com seu namorado O tempo que nos resta Nessa festa Manda o pôr-no embora Sei que só desejo seu E você também é desejo meu Largue ele agora Alô, Amaral, Amaral Paga o braço Eu sei que só desejo seu Você também é desejo meu Largue ele agora Olha o pagode aí Olha o pagode aí Vou tomar um champuzinho Alô, Adelaine Olha o pagode aí Olha o pagode aí Vamos embora Estou apaixonado Por quem? Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado Pra ter teu abraço Teu beijo pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama O coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Mas vem pra mim Não faz assim De logo ouvir Nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar E você tem que aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar E o meu paraíso É uma chance Não custa nada Tentar Meu bem querer Meu bem querer Eu preciso de amar O teu amor Que faz sonhar Mas se eu te perder Eu não sei onde encontrar O novo amor O seu amor Meu bem querer 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 O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Eu não sei onde encontrar O novo amor O seu lugar E o teu olhar Não me engana Eu sei que você me amarra Meu coração Meu coração Diz quem você me quer Mas o medo Não deixa E você se entregar E vem pra mim Não faz assim Eu amo o fim E nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Mas você tem que aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar O meu paraíso É uma chance Não custa nada Tenta Meu bem querer Preciso Te amar Mas o teu amor Me faz sonhar Se eu te perder Eu não sei onde encontrar O meu amor O seu amor Meu bem querer Meu bem querer Preciso Eu preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Eu não sei Não sei onde encontrar O meu amor Vamos lá E aí Titi da viola Meu menino E o coração blindado Não pega a fitice E o amor Constrói a força Da paixão Vai incomodar Mas não ligue pra isso E não escute Os fofoqueiros De plantão E vai daqui Dali Aos trancos E barrancos Tanta coisa Que a gente superou O tesouro Bem maior Que conquistamos E tem uma quantidade Imensa de amor O blog Olha o pagode E vai ser gente Que não pode Não pode Ver ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode Ver ninguém feliz Que sofre Deixa essa gente pra lá Quem vai meter a colher Em briga de marido e mulher E deixa 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 essa gente pra lá E quem vai meter a colher Em briga de marido e mulher Coração blindado Não pega feitiço O amor constrói A força da paixão Vai incomodar Mas não ligue pra isso E não escute Os fofoqueiros De plantão Bora E vai daqui Dali Estou E toda coisa Que a gente Superou Mas o tesouro Bem maior Que conquistamos E tem uma quantidade Imensa de amor Tem gente Que não pode Mais viver E feliz Olha o balanço Olha o balanço Que sofre Gente que não pode Ver ninguém Feliz Que sofre E E Quem vai meter a colher Em briga de marido e mulher E deixa 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 Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Mas deixa 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 Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Mas deixa Mas deixa 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 Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Dá a tua fidelidade Mas pra ser a mulher Alô Fábio Gaúcho Deixa 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 queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro e no banheiro e no lugar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de nos incidiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mais pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar, o meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração, todo seu, quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando e no banheiro e no lugar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de nos incidiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro e no banheiro e no lugar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de nos incidiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que vivíamos em um só momento deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Eu também Só assim eu pude enxergar Que o que estava tão perto Eu feito um tolo E na vida hoje tem que aproveitar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos no sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Só depois que tudo terminou Eu entendi que o fim foi o melhor pra mim E tudo que vivíamos em um só momento deixou de existir O que eu trabalho Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim pude enxergar O que estava tão perto Eu feito um tolo Nem percebi Que na vida hoje tem que aproveitar E se é uma mulher de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos no sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos no sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Faz tempo que a gente não é aquele mesmo bar Faz tempo que o tempo não passa É só você que está aqui Até parece que adorreceu E o que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso humor Naquela noite de verão Lá fora a chuva é temporal E todo o céu vai desampar Até parece que o amor Que o amor não deu não Até parece que não soube amar Você não soube me amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desampar Faz tempo que a gente não é aquele mesmo bar Faz tempo que o tempo não passa Se só você está aqui Até parece que adorreceu Alô, Luquinha, temos de ouro, moleque Cadê? Oba! Aquela noite de verão Lá fora a chuva é temporal E tudo o céu E desabou, 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 desabou Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você não soube me amar Você reclama do meu apogeu E todo o meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Todo mundo já passou por isso Mas eu era feliz Sem saber Que isso me é voltar Mas tudo que eu fiz Foi sem querer, foi sem querer Será que tem que voltar? Eu tô feita de saudade Mas quanto a curtição Da liberdade, das aração Quanto a falsidade Eu tô feita de saudade Eu aprendi Não vale nada Não te farras, só baladas Eu prometi Batemos cinco horas de live Cinco horinhas Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A menina espera A menina de fé A menina precisa entender Não se deve largar mais A menina de fé Bora Mas eu era feliz Sem saber Sem saber Que isso me é voltar A tudo que eu fiz Foi sem querer Foi sem querer Será que tem que voltar? Mas eu não dei valor Me dediquei Menos de amor Como eu faço e lendo Eu tô do leite de saudade Mas quanto a curtição Quanta liberdade Desaração Quanto a falsidade Eu tô do leite de saudade Aprendi Não vale nada Noite farras, só baladas Mas eu prometi Não te magoar Pode confiar Pois preciso perder Pra aprender a valorizar A menina espera 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 É, 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 é Show de bola, moleque Rapaziada, chegou a informação aqui Cinco horas de live Rapaz Tem que respeitar de verdade Cinco horas de live A gente não imaginava O que ia fazer Tanto desse tempo É tanto que a gente Vem sem pretensão nenhuma Só Vamos fazer E vamos ver Até onde vai Então Graças a Deus Deu tudo certo Deu uma chuvadazinha No começo A gente pensou Que ia dar Errado Mas Deus é bom A gente só tem que agradecer Obrigado a todo mundo Que nos ajudou A bater os mil inscritos Nos ajudou Desde o começo Toda rapaziada Que patrocina a gente Patrocina o pagode do Juninho Eu não falo por mim Eu falo por todos Aqui que está Em cima do palco Então Muito obrigado A cada um de vocês Que fazem esse projeto Dar certo Até hoje E se Deus quiser Vai subir Cada vez mais Em nome de Deus Tamo junto Então vamos lá É nóis É de Mário Tamo junto Viu Diretamente de Esperança Ajudando a gente Fechou Fechou Viu Tamo junto É de Mário Daquele jeito Moleque É nóis Vambora Vai falando aí GG Óptica Nosso parceiro Dozinho Cleitinho Do estacionamento Cleitinho Foi embora Abandonou a gente Alô Cleitinho Aquele beijo Meu irmão Obrigado também Tá Rafa Importes Alô Rafa Olha o look aí Apresentou bacana Viu meu irmão Estou todo arrumadinho Aqui Rapaz Eu vim feito um menino Bermuda Tudo mais Obrigado Tá Braga Farma Nosso parceiro Binho Alô Binho Muito obrigado Isso aqui Eu vou passar o resto Do ano Estou nem com ele A gente vai tomar Ele já já Pit Stop Alô Galeguinho Nildo Cancha Sonale Edilson também Toda rapaziada Lá do Pit Stop Muito em games Acessório Obrigado Desde o começo Com a gente Tamo junto Meu irmão AM Grif E AM Recepções Tem que respeitar Já me deu Uma camisa Do Natal A do Ano Novo Um tênis Uma calça Duas bermudas Um boné E a minha Pelo menos É a camiseta Do carnaval Pra mim não Não ficar com calor Daqui final da loja Eu tomo a loja dele E o Cavaca Vai ganhar uma palheta Uma corda Cavaca vai ganhar uma palhetinha Personalizada É isso Pelo menos isso Pizza do Valente Tamo junto Obrigado Alô Andresa Tamo junto Também Que Deus abençoe Vá potilete Alô Negalã Nosso bebezão Bebezão Não peraí Eu tenho que deixar a Raí fazer isso Peraí Vai Raí Bebezão Ah moleque Ideal Motos Nosso parceiro Diego Michel Alô Diego Pesadelo de Negalã Tamo junto Tio Lúcio Tio Lúcio Shopping Grill Também Nos patrocinou Nos ajudou Coutinho Coutinho Cabelereiro Também Tamo junto O cara deu um pratozinho bacana Buxo cheio Larissa Silmara Beijo pra vocês É vinho Multimarca Também Alô é vinho Tamo junto Meu irmão Que Deus abençoe Igor da Vila da Moda Ângela Também Tamo junto Tá Obrigadão Que Deus abençoe Grande o que Grande o que Grande produções Que tá fazendo aqui Toda essa filmagem Toda essa transmissão Terminado em uma e meia A gente vai conversar Até quatro horas da manhã Só digo isso pra você Amsterdã Amsterdã também Que tá fazendo Toda essa sonorização Aqui Essa parada toda Que é ele que tá Alô Héctor Meu parceiro Tá aí Quem tá dormindo ali atrás Amsterdã Alô Laíris Tá cansado o bichinho Nada não Deixa ele dormir Isso aí Tá animado Laíris Vai para aí Vou mandar um mensagem Pra mim aqui agora Perguntando se sai Quem vai fazer o arroz Dá pra fazer o repeteco Tá liberado Que aqui é o repeteco Quem vai fazer o arroz Jacareca Já que nós passei o filhinho Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai me assagiar Quem vai flambabudir Pra enfeitar a nossa geladeira Essa música aí eu gosto Eu gosto de verdade Tô tentando esquecer Mas a boca ainda sente o seu gosto Assiste o bom TV Tudo lembra você Imagina Todo canto da casa Ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor Tá baixando o meu rendimento Mas o tempo passou E eu vou te falar Como eu penso Fica mais fácil de nós admitir Que estava errado E ajusta o nosso time Porque a moto causa do amor Vou te dar quatro segundos Pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem E ele ligar Esse nosso digital amor E posso te chamar Palma da marroma E posso te chamar de amor Posso te chamar Preciso te chamar E posso te chamar Posso te chamar de meu amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Eu posso te chamar, eu posso te chamar de meu amor Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar, amor Essa é a minha música, hein? E ela me se faz de cota Coração desmota Coração padece, isso me entristece Teu corpo que eu ligo Essa é a música Sigo por essa estrada O destino é quem vai Sabe depois Se vamos reversões Oh, pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Quem sabe eu volte o dia Oh, nunca mais O destino é quem vai Sabe depois Sabe depois Se vamos minhas bênçãos Oh, pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz E sabe eu volte o dia Vamos embora Eu sou aventureira e você não merece isso Eu vou cometido em minha marraja Mas, aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Não, não tem outro jeito, já que está ficando sério É, quando um não quer dois Junto eu formo um casal Eu tô mal Só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, então E eu nem se faz de conta Que o coração desmota Coração padece Isso me entristece Teu corpo caldinho Baseada, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês Beijo, coração de todos Até a próxima live, se Deus quiser Em breve A gente vai estar juntinho E o destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Oh, pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz E sabe eu... Obrigado a todos os patrocinadores Todos os amigos que ajudaram a gente a fazer essa live hoje Beijo, coração de todos Gratidão eterna Obrigado a cada um de vocês que doaram A gente vai poder ajudar outras pessoas que estão precisando Muito obrigado Um beijo para as suas vidas Que Deus abençoe a sua vida, tá? Amor e paz Quem sabe o bote de rolar o canal O destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Pobre a nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Quem sabe o bote de Obrigado pela companhia de todos Beijo no coração Até a próxima live Se Deus quiser Fiquem com Deus, tá? Boa madrugada pra todo mundo Fiquem com Deus, tá bom? Obrigado de coração Gratidão a todos De verdade Até a próxima Se Deus quiser Tamo junto Contem comigo sempre Com vocês Meus amores Minha banda linda Vamos que vamos Aquele jeito Dinamarca Finmarca É um Fiquem com Deus Boa madrugada pra todo mundo Fiquem com Deus E vai Vamos ver Beijo pra todo mundo que tá em casa, até a próxima, se Deus quiser, fique com Deus, estamos juntos, São Pagoto e Júlio, bora mulher! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí